Muito boa noite, guardiões. Vamos começar mais um episódio de Hell's Vengeance, a nossa campanha de Pathfinder RPG, em que os jogadores são os vilões e não os mocinhos. Meu nome é Caio e eu sou o mestre dessa campanha aqui. Vamos começar aqui a apresentar os nossos jogadores. Começando aqui da linha esquerda, nós temos o Musgo, jogando com o Gellius. Bom, eu sou o Gellius, eu virei há pouco tempo um Hell Knight e meu primeiro ato foi assustar crencinhas. Depois, nós temos o Grigori, jogado pelo Evil. Bom, meu gente, tudo bem. O meu esporte favorito é tirar o alvo a Anjos, cara. Vou pular o Automate até pro final. Depois, nós temos o Peppa, jogando com o Leon. E aí, galera, que é o Leon, o Sorcerer do grupo, né? Estamos aqui pra auxiliar a galera no que for preciso. Depois, nós temos o Fael. Mano, tem buracos. Depois, nós temos o Fael, jogando com o Dalek. E aí, galera, eu sou o Fael, estou jogando com o Dalek. O Dalek, ele é um Hoth & Taffin assassino, knife master. E ele é meio loucão assim às vezes, mas normalmente meio porra louca, mas atualmente ele está mais comportado por causa que ele está seguindo um contrato com o grupo. Então, tipo, ele tem meio que por obrigação seguir as ordens deles. E depois, nós temos o Fawkes, que está sendo jogado pelo Max. E aí, pessoal, aqui é o Max. Hoje eu estou jogando com o Fawkes, clérigo de Asmodeus. E eu sou o administrador barra contador desse grupo. Advogado. Por aí vai. Bem, e nossa nova adição ao grupo é o Tomate, que está jogando aqui com o personagem que eu não sei falar o nome ainda. É Morkant. Morkant. Ele é um fighter com uma lança, porque eu sou alérgico a qualquer ideia criativa. Como é que é? É um fighter com uma lança. Tipo, eu sou alérgico a ideias criativas, então eu sou a build mais comum possível. Cara, essa build não está tão comum assim não, ela está bem foda, cara. É, ele é bem construído, tipo, está meio ridículo. Mas o conceito de homem de armas com uma lança é, comparado com o resto do grupo, ele está meio deslocado aqui. Cara, são um homem com uma espada. Tem armadura negra. Nossa, tem armadura negra. Olha o meu retrato, cara. Parece, tipo, guarda da cidade. Talvez seja, cara. Esse é o conceito, mas bom estar aqui, por favor. Que mal é isso, seu guarda da cidade, cara? É, eu me pareço com as outras. Não, vocês parecem muito mais intimidadores. Tipo, o Fawkes, por exemplo, parece um Space Marine, cara. Nossas ombreiras. Só quando costas-costas que é triste. Vamos lá começar uma, fazer uma breve recapitulação do que está acontecendo na campanha, né? Vocês foram enviados até a cidade de São Verão e agora, né? O fundo, que é Senara. Que é uma cidade que atualmente é sobre o domínio da Glorious Reclamation. Diferente da outra cidade que estavam antes, que era a Cantaria, essa foi tomada de verdade, sabe? Tem o exército da Glorious Reclamation estacionado aí que tomou a cidade. Toda essa partezinha de fazendas aqui está cheia de barracas, de barracks, né? Dos homens da Glorious Reclamation que tomaram na cidade. Estão enviadas aqui por uma missão. E essa missão está sendo feita com, digamos assim, o auxílio de um antigo conhecido de vocês. O Barão Daleros Fax. E o Balão... O Balão... Nossa! O Barão Daleros Fax pediu pra vocês ajudarem ele numa missão importante. Que é fechar o Inferno Gate, né? Um portal pro inferno que tem aqui nessa região do mundo descontrolado. Diabos passam por lá sem nenhum controle prévio, sem nenhuma permissão, nem nenhuma maneira de controlá-los. Então a quest é impedir que os diabos saiam por lá e espalhem, digamos assim, a destruição aqui na região. E isso faz com que as pessoas acabem achando que os turnos vão se faz por isso. Eles não são, a princípio. Então pra isso ele pediu pra vocês encontrar alguns ingredientes pra fazer um ritual pra fechar esse portal. Os ingredientes são um coração de um anjo, um coração de uma azata, um coração de um arconte, um coração de uma gatchon, cinco chifres de unicórnio e um talismã infernal. Tô escrito quatro. Tô escrito quatro, né? Tô escrito quatro. Quatro chifres. São quatro chifres, desculpa, eu falei, mas são quatro. É um pro coração, você tem que enfiar o chifre no coração depois. Coiler Alert. E ele mandou vocês até Senara, essas cidades que estão aqui agora, porque ele tinha uma casa aqui de veraneio, onde ele passava as férias dele, digamos assim. E nessa casa ele já tinha esse talismã infernal, um dos ingredientes do ritual. Eles fizeram pra cá pra tentar recuperar esse talismã. Porém, ao chegar na mansão dele aqui na casa, a Halfling, mordomba dele, a Blitzy, avisa pra vocês de que esse meadalhão foi roubado e que somente um grupo de pessoas seria tolo bastante aqui em Senara para roubar de um nobre como o da Delosfex, que era a guilda dos ladinos dos Adagas Negras. Vocês começaram uma pequena quest pra tentar encontrar eles e recuperar o talismã. No meio do caminho, vocês encontraram essa vendedora aqui, a Ginevra, e ela por um acaso tinha pra vender um coração de um Agatium, que vocês compraram. Um coração de uma galinha, inclusive, que vocês não sabem. Vocês roubaram, né, é verdade. Não sei de nada. Eu não sei se vocês vão pagar por ela por conta disso, mas vocês pegaram das mozas delas, é verdade. Eu acho que é bom a gente pagar, porque eu sou Lawful, não? Tipo, eu não deveria preservar a lei e tudo mais. Se você me pagar, cara, à vontade. A gente não pode estar simplesmente confiscando. Pode ser. Eu aceito, eu sou desculpa. Confiscando sem ela saber, né? Meu Deus, eu fui confiscada. É a nova... Acontece. E enquanto vocês procuravam a entrada pra guilda desses ladinos, né? Descobriram que tem uma grande aqueduta abandonada na cidade, e debaixo desse aqueduto parece que tem a entrada pra guilda dos ladinos. Mas enquanto vasculhavam os ladinos, né, esse aqueduto, descobriram que uma das redes do aqueduto dava no cemitério da cidade. E o cemitério era protegido por um anjo, um anjo de confessor. E ele pegou vocês lá, ele os desafiou, os enfrentou, e vocês mataram ele, e vocês mataram ele, e arrancaram o coração dele. Se eu não me engano, o Fawkes tá amaldiçoado por ele. Não tá, Fawkes? É, eu tô. Então, por enquanto, você está com aquela marca do não-penitente, né, na casa, na sua testa. Aquele que tomou o dobro do dano, alguma coisa assim? Não é o dobro, eu acho que é 2 a mais, calma. Dobro é muita coisa. Fô louco, eu. Eu não sei. É. 2 a mais parece pouco. Não parece ser... Ah, é aquela coisa, tipo, ah, foda-se. Eu sou o healer. É aquele 2 a mais que faz diferença só no fim do combate. É. Não, mas eu não supo que você toma misturar 5 ataques, aí são 10. Ah, ok. Beleza mais por ataque. É, tudo uma questão de ponto de vista. Uhum. E vocês tinham derrotado o anjo, mas ficaram bastante machucados no combate, gastando muitos recursos, e voltaram para a mansão Fawkes para descansarem e para eles se prepararem para invadir o covil das adagas negras, que vocês descobriram onde é no jogo anterior. Mas, enquanto isso... Inclusive tinha uma armadilha lá que a gente não conseguia. Sim. É uma armadilha que era... Era uma armadilha mágica e você não sabe quais eram armadilhas mágicas. Tipo... Começa mostrando, assim, uma cena com vários corpos de pessoas. Alguns de vermelho com o símbolo de Kriakris nas costas. Alguns de animadora prateada com o símbolo de Amedai na frente, algumas espadas. E tem algumas pessoas passando aí no meio desse campo de batalha e matando as pessoas que estão mortas ainda. Especialmente os clérigos de Amedai. E enfiando suas espadas nesse pessoal aí. E, tipo, parece ser uma grande carnificina. Ao fundo dá para ver várias barracas com o estandarte da casa Truni tremulando. E, enquanto a câmera vai flutuando sobre o campo de batalha e tal. Mostrando os homens que morreram e os homens que ainda vão morrer pelo campo de batalha. Foca especificamente em um desses soldados que está aí atualmente enfiando sua lança no corpo de um membro da Ghost Reformation que ainda estava vivo. E vocês veem este homem. Nossa, é o guardinha da cidade. Que direita. Tipo, Morkante. Você basicamente está no front em que está tendo os combates entre o exército de Kriakris e a Ghost Reclamation. Em geral, em geral, não tem conflitos grandes. Porque ou a Ghost Reclamation foge, ou às vezes o pessoal de Kriak Stout in Embry foge. Fica mais aquela corrida. Tem esse pessoal tentando cercar o outro exército sem ter realmente um grande combate decisivo. De vez em quando tem uns pequenos skimishes. Esse combate aí foi um pequeno skimish. Basicamente. Certo. Você está aí, né? Fazendo aquela clássica cena pós-guerra de matando as pessoas que sobraram vivas do exército inimigo. Pilhando os corpos, etc. Quando você ouve uma voz poderosa chamando o seu nome. Morkante! Quem aqui é Morkante? Eu termino rapidamente o trabalho de açougueiro que eu estou fazendo. E já olho por cima para ver quem é que está me chamando. Você vê um homem careca. Usando a armadura completa de combate também. Levando uma bíblia do lado. E um martelo gigantesco nas costas. Provavelmente um clérigo. Um clérigo de combate. Eu... Agora que eu vi quem é, eu pego a minha... A minha... Burgess Army. Que é antigo e cheio de marcas. Apoio ele no ombro e vou andar até o clérigo ver o que acontece. Eu paro um pouco longe dele. Fazendo com que o elmo que eu uso esconda um pouco da minha face. Que está com uma cara tipo de... Quem diabos é esse homem? Eu falho homem. Eu sou Morkante. Corretorezinho. Quer ter uma conversa com você. Venha. Acompanhe-me. Eu olho para trás uma última vez. Meus companheiros. Sabendo que eu vou ser executado por alguma coisa. Tá. Eu vou segurar no X-Arm. Tipo, conforme você vai andando. Você anota uma coisa na testa desse homem. Ele tem o brasão de Keliakis invisível. Assim como você também tem. Quando você faz parte da caça dos agentes Truni, né? Vocês são marcados com a marca invisível com o brasão da família Truni. Somente outros membros da facção conseguem ver esse brasão. Eles conseguem ver na testa dele. Eu não sei onde está o seu exatamente. Possivelmente na mão. Já que eu estou sempre armadurado. Então é no verso da mão. Nas costas do verso. Tipo, ele olha assim na sua mão. Meio que notando que tem um símbolo na sua mão, né? E vocês vão caminhando pelo combate. Até chegar em uma das barracas que tem no acampamento. Não é a barraca... A menor barraca. Nem a maior. É uma barraca intermediária. Parece ser uma espécie de barraca capela, sabe? De cada Asmodeus. Vocês entram. Tem uma pequena mesa negra. Tipo, muito bonita. Provavelmente trazida por magia. Porque ninguém vai ter uma mesa de mármore negro por meio do campo de batalha. Mas tem uma mesa de mármore negro muito bonita aí. E sentado do outro lado está um velho conhecido seus. O corretor Izinho. Ele é basicamente um agente de auto-patente dentro da organização Truni, sabe? Ele é um inquisidor de Anamodeus. E ele tem dois trabalhos. O primeiro é... Como eu posso dizer? Recrutar pessoas dignas de adentrar a organização Truni. Foi ele que executou, inclusive. E... O mesmo modelo dele que sugere. Corretor. Caso alguém pise na linha... Pise na linha não. Pise fora da linha. Ofenda a família Truni. Faça alguma coisa que vá contra os inquilites da organização. É justamente ele quem aparece para deserrotar essa pessoa. Ele é um inquisidor de Anamodeus bastante poderoso. Então, assim que eu entrar na tenda, vê que ele... Já faço a saudação militar clássica. Eu sei que ele não é militar, mas o Foconagem está guerreando a vida inteira. É o que ele sabe. Ele responde, assim, baixando a cabeça de maneira bem sóbria. E ele fala para vocês. Morkantin, tenho uma outra missão para você. Bem distante dos fontes de batalha dessa vez. Só faço um. E a gente entrega uma carta, assim. Esta carta aqui deve ser entregue às mãos de Valerian Fawkes. Ele é um outro agente de Asmodeus. Um outro agente de... Um outro agente de Truni. E caralho de Asmodeus. Ele está numa missão importante nessa cena de cenária. Bata ele, entregue esta carta. E siga suas instruções. Para lhe ajudar em sua missão. Eu não sei que será feito. Apenas por causa de um cavalo veloz. E estarei lá. Eu não sei onde é lugar. Mas eu falo um tempo adequado de viagem. Para ele dar um sorrisinho, assim. Cavalo? Ou só vai via teletransporte? Pois bem, então. Venha comigo. Ele levanta uma lona, assim. E atrás, né? Da onde ele está sentado. Tem uma peça de outra zona, né? Outra área da cabana dele. E tem um grande ciclo de transmutação no meio, sabe? Um pentagrama gigantesco. E vários símbolos meio intrincados. Escolher infernais em volta. Cuidado para não perder a perna e o braço. É, porque a minha arma tem, tipo, 3 metros e meio. Vou chegar aí com uma vara em vez de uma lança. Não tem todas as coisas aí em volta. Os rituais e tal. Tem um pouco de sangue. Tem alguns sacrifícios humanos em volta e tal. Entre no círculo. E iremos enviar você até próximo de cenário. Eu olho para o círculo. Nunca gostei muito de magia. Mas não tem como você dizer não para o inquisitor. O corretor. Eu entro. Seguro o gizarme forte. E espero pelo pior. Isso. O outro cara careca que estava junto com você também. Que você não sabe exatamente quem ele é ainda. Ele fala. Procure por Fawkes na mansão da cidade que pertence ao nobre Fex. Não confunda. Fawkes é uma pessoa. Fex é outra. Estou ciente, clérigo. E diga a eles minhas desculpas por ter que abandoná-los de maneira tão abrupta. Eu só aceno a cabeça sem falar nada. E o corretorzinho começa a pronunciar umas preces, umas mormulhos rezando em Infernal. O símbolo se acende debaixo de você, né? Aqui no círculo, ele se acende. E no piscar de olhos, você surge em cenário. Eu olho ao redor assim pra cidade e já tento, tipo, nada assim não é eficiente. Já tento buscar aonde é a mansão de Fex. E eles, peraí, o lombo da morte aqui. O lombo da morte tá desmotado. Pronto, passou. Então, eu estou longe. Ah, tem uma pinheta. Você está mais ou menos por aqui, ó. Sabe, chegando nessa estrada aqui, mais ou menos. Chegando na cidade. Agora é de manhãzinha, serve ser uma das ações da manhã, provavelmente. Eu não tenho um puto aqui pra você, porque eu esqueci de fazer. Ah, mas eu não fiz, eu só não subi, peraí. Ah, bacana é esse token, esse cara. Eu vou roubar ideia eventualmente, viu? Eu te mando a fonte depois, é útil pra fazer mapas e tal. Ah, é, eu não fiz. Acabou a luz. Exatamente, eu estava fazendo, acabou a luz. Então, você chegou aqui, mais ou menos, aqui. E, cara, você consegue ver nessa cidade, ela tem claramente três zonas. Aqui embaixo, parece ser uma zona originalmente mais agrária, sabe? Com fazendas e tal. Mas, atualmente, está tomada por acampamentos. Você vê o banner da Glorious Reclamation voando lá em cima. Entre outros banners de famílias nobres, que você não vai conhecer, que eu acho que você não tem nobility. Aqui, nessa parte... Aparentemente, eu tenho, viu? Ah, você tem? Então, você deve conhecer alguns. Eu servi por um tempo, e no resto, com muita gente. Então, você ali aprendeu sobre nobres e afins de segunda mão. Você vê alguns banners que você deve conhecer. Alguns banners de Andoran, alguns banners de Keliakis mesmo, de algumas famílias que não eram muito chegadas à casa da Turun. Você deve conhecer alguns banners aí. E aqui, aparentemente, é o acampamento de Glorious Reclamation. Aqui, parece ser a parte mais rica da cidade. Onde tem grandes casas, grandes mansões e outras coisas aí, por exemplo, igrejas e coisas assim. E aqui, mais ao fundo, você consegue ver a parte embaixo da cidade. É um montuado de casas, assim, bem mais construídas e detonadas pelo templo. Minha primeira ação é pegar o meu brasão com o símbolo de Keliakis que eu tenho no peito e rasgar. Porque tem um exército do meu ali embaixo que o cara não chama a atenção. Então, eu tiro isso e fico com a armadura sem o tabardo. Beleza. E você vai seguindo aqui pelas casas do sítio alto da cidade, né? Até encontrar uma plaqueta que são facts. Certamente é ali. Eu tiro o capacete, arredo o cabelo. É um nobre, né? Vou até a porta, ou até a porteira e peço a entrada. Enquanto isso, o resto de vocês devem estar acordando da noite de descanso que vocês tiveram anteriormente, né? Para ser recuperada a confronto com o anjo. Então, vocês devem estar mais ou menos na sala de jantar da casa, sendo servidos pelos halflings escravos aqui que atendem essa mansão. Quando, de repente, um halfling vem até vocês, assim, apressado e fala Meus senhores, há um homem na porta. Ele quer conversar com o senhor Fawkes. Então, eu olho, assim, com uma certa desconfiança. Olho para o Dalek, se o Dalek estiver visível perto de nós. Ah, eu devo estar. Então, faço aquele olhar de... Eu não estava esperando por isso. Será que você pode ir para as sombras? Eu desapareço. É para matar? Não, ainda não. Tá bom. Eu entro em stealth e vou para trás do cara, Caio. O cara não está aí, calma. Ah, tá. Se você chegar lá em stealth, cara, você teve que abrir a porta furtivamente. Eu vou pela janela do lado de fora, não se preocupe. Ah, é viável. O cara abre a porta, não sei, sabe? Tomate. Tomate. Eu acho que ele tem mais 30 de stealth. Eu acho que mais. Pelo livro dos níveis épicos de D&D, você pode fazer umas coisas bem bizarras. Tipo, se esconder de preto na nevasca. Olha, eu posso esconder na sua frente na luz do dia. Olha, se eu não me engano, o DC, no 3 e meio, o DC para você se roubar sem você mesmo perceber era 122. Cacete. Nossa. Mas se você consegue se roubar sem você perceber, você é um ladrão bom ou ladrão ruim? Ah, não sei. Essa é a questão. E eu peço para que a Raffling mande essa pessoa entrar. Beleza. E você está lá esperando o portão, você está conversando com alguns Halflings, viu? O Monarque. Morcante. Morcante. Monarque foi ótimo. Monarque é um tênis, cara. Morcante. Você conversou com os Halflings e tal, você ficou esperando um tempo aí, até que os Halflings venham e falem. Ah, por favor, meu senhor, adentre a nossa mansão. Eu entro, né? Eu estou com armas em punho, porque é um gizarm, não dá para guardar. E eu estou meio me sentindo meio mal aqui, porque eu não estou acostumado com nobreza. Eu sei deles, mas eu não costumo viver com eles. E eu entro na sala, segurando o gizarm de maneira não ofensiva, pegando o ombro, seguindo o Halfling, claramente deslocado. E, tipo, você vai entrar na casa. É uma casa bem chique, sabe? Tipo, tudo do bom, do melhor. Novas de prevenção, qualidade de detalhes. Você vê vários quartos diferentes, uma lareira bastante confortável aí dentro. É até uma frio, viu, gente? Inclusive. Deve que diga qual é a temperatura de hoje. Estamos menos 8 graus. Estamos no inverno. A frio tá caralho. E hoje tem fogo, inclusive. Então, provavelmente foi uma lufada de ar quente no seu rosto, quando entrar essa casa bem aquecida. E você entra nessa sala. Exatamente o que você tá vendo aí. Você vê, nessa sala, algumas pessoas sentadas, comendo, conversando ou fazendo algumas outras coisas. Você vê... Não, acho que tá todo mundo esperando ele chegar, mesmo. Você vê... Um homem... Com cabelos longos, uma barbichinha que diz que ele é vilão, assim, claramente, pra você. Eu tenho uma dúvida. Eu tô aqui ou eu tô no orfanato? Na creche. Eu acho que você voltou pra cá. Voltei pra cá? Não sei. Você que decide. Dúvida? Não sei. Falcos, eu teria... Matos, eu teria... Tô tentando lembrar. Por que eu te coloquei no orfanato mesmo? Eu acho que a gente matou a velha. 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 Mas existe um motivo pra eu falar pra ele substituir a velha, em vez de simplesmente largar a velha lá, morte. Olha, se eu tivesse pensando no motivo agora, seria... Porque, teoricamente, o orfanato ainda é um local utilizado pela organização lá. Então, se aparecer alguém lá, coisa do tipo, a velha estiver morta, pode ser estranho. É. Então... Até porque a gente não sabe a relação do Tito, ou sei lá o nome dele. É, eu acho que era por causa desse cara, tá? É. Então, eu devo estar no orfanato, disfarçado de senhora, sendo servido por garotos. Então, tá. Hatchcon não tem essa pessoa aqui. Ele não está aqui no momento. Mas você vê... Essa pessoa aqui, sentada no canto da sala, com vários itens em volta dele. E ele lá, olhando pra você, olhando pra você com um cantinho de olho. Você também vê... Essa pessoa aqui. Que não é essa pessoa aqui mais, não tenho imagina aqui atual. Mas você vê um cara vestido de Hell Knight. Você sabe o que é um Hell Knight, né? Você conhece bem. Um cara de Hell Knight, assim... Sem o elmo, né? Essa parte de baixo de armadura. Comendo aí. E você vê... Essa pessoa aqui. Que parece ser uma bebê. A cadeira aguenta a armadura de Hell Knight? Boa pergunta. O que? Será que a cadeira aguenta uma pessoa vestida de Hell Knight? Tem que pôr umas mãos francesas embaixo, sabe? Pra aumentar. Se for madeira de lei, aguenta, cara. Eles estavam me esperando, certo? Sim, sim. E vocês veem entrando pela... Pela... Pela porta dessa sala. Essa figura aqui. Um guerreiro. Com uma lança gigantesca. Meio sujo de sangue, talvez, ainda. Eu dou risada e falo... Quem é aquele guardinha que tá fazendo ali? Eu olho pras pessoas me esperando. Eu trago uma mensagem para Fawkes. Eu faço sinal pra ele se aproximar. Eu vou até o homem que deu o aviso. E já falo... Isso foi enviado por inquisitor... Como chama o cara? Inquisitor? Não. Que inquisitor, caraca? Corretor Izinho. É. É... Claro. Isso foi... É Izinho. Foi enviada por corretor Izinho. Corretor Izinho. Já era. Corretor Izinho. Eu cato a carta e começo a ler. Você abre a carta e tá escrito assim. Diga o nome da sua irmã. Mas hein? Tipo, tá escrito... Prove you're not a robot. Mais ou menos isso. É um cacha. Qual das gravuras não representam cavaleiros? Aí tem tipo várias gravuras. Eu dei nome pra minha irmã? Deu. Não precisa falar se não souber. I don't remember. Alguém não passou no teste. Vai ser difícil demais. Eu esqueci também. Peraí, eu tinha anotado. O nome da sua irmã é... Lu alguma coisa? Ele fala... Eu não lembro. Ok. Você é Valerio Falx. Lumina. O nome da sua irmã é Lumina. Qual que é esse nome? Eu vou fazer retcon e mudar depois. Você pode fazer agora se quiser. O meu irmão não tiver mais isso. Chama outra coisa. E você pronuncia os nomes. E ao pronunciar as letras, né? Como vocês dizem, de Grosso de Firmã. Desaparecem. Sabe? Veio que se você virasse em tinta sobre um líquido, sabe? E o líquido foi meio mexido. Começam a surgir outras palavras e gravuras nessa carta. E você vê escrito em infernal. As seguintes palavras. Agente Valerion Falx. Esta missiva que está em vossas mãos tem duas finalidades. A carta fala. Eu pronuncio mais ou menos assim. A senhora vai passar. Ah, para informar sua palá. Eu gosto. Eu gosto. Morcam Bocapela. Eu olho assim, mais ou menos pro guardinha, ok, também extremamente importante, vou lá, e repara que sua pequena equipe não fica desfalcada, pequena? Devem tá fazendo piada com o nosso rafi Ainda bem que você tá passando por cima dessas coisas Ah, então, tá bem, já marca como reforço, na outra hora, né, da Glorious Reclamation Eu paro assim ali pra cima, eu juro que você foi membro da Glorious Reclamation? Eu falo pra ele, já matei várias pessoas como você Ok Acredito que você nunca matou ninguém como eu Prazer, eu falo pra ele, não foi uma ameaça, apenas um fato Não foi uma ameaça, foi só uma curiosidade Eu afirmo, o cara desfeito é que o cara é durão, tipo, foi que é Eu leio a parte do Casatrone, tipo, dá pra ver o símbolo nele? Assim, quando você fala isso, você vê na mão dele brilhando o brasão da Casatrone E você também, agora que você tá prestando atenção nas pessoas e não na situação Você vê que eles também tem o símbolo da Casatrone estampado em alguma parte do corpo deles Não sei quais são visíveis, se eu falo a verdade, não lembro Mas eu consegui ver O meu... acho que o meu é no meio da testa mesmo Rapaz? Ele fica no olho Ele fica no olho esquerdo Ele fica no olho esquerdo Cada turno tem um sharingan na Casatrone É Que foi isso? Aí Aí Se eu tem a sua responsabilidade, eu vou colocar você seus cerve awardos com a Maria Gregori Ok Sutiliza E Leon Aí Eu também Aerais, o braço forte Comete Comete É Beleza, Caio. Eu criei o fogo demoníaco da minha mão, que é em uma carta. Prazer, soldado. É bom estar aqui. Como é que você falou, Harmovin? Sua posição no exército. Bom, eu era um sargento, agora os reclamations, um soldado, um conflito, e agora um agente da casa Truni. Pode ser a mesa. Eu coloco o meu guisarme em um canto apoiado e sento na mesa. Não aí! Essa cadeira é de outra pessoa. Qual cadeira eu devo sentar? Eu aponto uma que não seja a do Dalek. Eu posso matar ele agora! Não, Dalek, volta a comer. Você vê surgindo Out of Nowhere, tipo, como se você sempre tivesse aí, se não tivesse separado, uma outra pessoa na sala. E você vê... Claramente um Typhling machinho. O Caio! Eu quero, curtivamente... Eu quero, curtivamente, ir lá e encostar na lança do cara. Curtivamente, né? Tá ele assim. Pô, caraca, a gente não se conhece ainda, cara. O que é isso? Tipo... Deixa eu rolar um stealth. Vamos conversar antes. Rola um stealth, pode rolar. Pode rolar um stealth. Isso é a minha ficha. Isso é a minha ficha. A minha ficha é a minha ficha. A minha ficha é a minha ficha. Skill checks, cara. Skill checks. Se ele rolar mais do que dois, ele passa. Ai, meu Deus. Tá bom. Quanto foi? Eu não tô olhando, tô fazendo outra coisa? 3. Tranquilo, ele parece que tá impressionado com as casas das pessoas e, tipo, não nota... Que vocês estão tocando na lança dele. O que eles fez nas últimas 24 horas? Olha... Eu não sei. Você toca na lança, basicamente. E você se vê, assim, num grande campo, sabe, aberto, assim. E você sente aquele cheiro forte de sangue, tudo quanto é lado, sabe? Aparentemente, se você olhar pra baixo, você vê corpos. Alguns em vermelho e negro, com as cores da casa Trumi. E alguns com as cores da igreja de Amedai, que é um prateado, um branco, etc. E você sente essa lança sendo enfiada nos corpos dessas pessoas. Ok. Isso, você volta assim, após essa pequena visão, você sabe mais uma coisa sobre essa lança. Ela foi dada a ele por uma pessoa que ele matou, se eu não me engano. Vamos ler besteira? Isso mesmo. Tá. Ok, tipo, a lança foi dada pra ele por alguém que ele matou. Ah, a lança tem várias marcas no cabo que ele foi marcando a cada batalha, então tem uma coleção delas. Ok. É só isso que eu queria saber, por enquanto. E você senta na mesa e você vê os vários Halflings. Ah, você viu esse pequeno Halfling, você vai fazer alguma coisa em relação a ele. Ele apareceu do nada, tipo, ele só apareceu ou ele apareceu perto de mim? Ele já tava lá, cara. De repente você ia sentar numa cadeira e percebeu que tinha um Halfling. Ele não tava lá antes. Você jurava que eu tinha nada lá, mas tinha. Ah, eu ia pular um... Me desculpe, eu não vi. Não tem porque fazer algum drama por isso, mas eu só fico longe dele, tipo, o cara estranho. Tô com duas faquinhas afiando ela nas outras, assim. Eu fico um pouquinho mais longe dele que eu tava antes. E toma um lugar na mesa e espero ver o que vai acontecer. Você é bem servido aí pelos Halflings, tá? Você vê o pequeno exército de Halflings, escravos, todos bem vestidos, mas portando os grilhões de escravos, servindo várias mudas diferentes pra você. Assados, pães, entre outras coisas. Maravilha. Então, eu como. Eu tô guerreando o dia inteiro. Como sem reservas. Caio. Oi. Eu vou me levantar, pedir licença da mesa, virar pro Gregório e falar. Gregório, explica ao nosso novo companheiro o que nós temos pra hoje. Então, off character, hoje teoricamente a gente vai fazer o que a gente não conseguiu fazer ontem. Basicamente. Tem mais. E eu viro pro... Como é que eu não... Eu viro pro Imprestável e peço pra ele ir buscar o Elyon. Cara, você esqueceu o nome do Imprestável. Cara, eu tenho Fibrofog, cara. Eu esqueço o meu próprio nome. Hahahaha. Deixa eu achar só o nome dele. E o Imprestável eu falo, ó, virei buscá-lo, meu senhor. Quê? O que é exatamente o Imprestável? Tô confuso agora. Ele é um coelho fofo com uma voz britânica. Hahahaha. Ele é um Imp. Às vezes ele é um porro. Ele é um diabrete. Ele fala isso pra um rato que tá passando por aí, sabe? O rato responde pra ele e o rato sai voando. E eventualmente fica invisível. Sim. Então, Morkantil, a gente vai numa base de um grupo de ladinos procurar um item que a gente precisa pra fazer um ritual. Como a gente achar, eu te explico melhor. Sem problemas. A propósito, é uma bela lança que você tem aí. É um guisalhinho antigo. Deixa eu falar com vocês sobre o que esperar de mim que é bom de batalha. Eu... Se eu ficar em uma linha do lado da batalha e eu fazer uma linha na areia, ninguém passa por aquela linha. Eu consigo controlar muito bem quem entra e quem sai de perto. Então, se algum de vocês quiser defesa, fique ao meu lado e eu darei proteção. Parece conveniente. Tem funcionado nos últimos 20, 25 anos. Ah, uma coisa. O Morkantil é velho, ele tem quase 50. O Morkantil é velho ainda. É... Não, não vou falar com isso não. E ele volta a comer, porque fome. Peppa. Oi. Você está lá no orfanato, deixa eu colocar o cenário que eu acho que eu guardei o orfanato. Você está lá no orfanato, basicamente sentada sobre uma cadeira, simples orfanato, rodeada de crianças. Tinha uma criança, tipo, cuidando da sua unha, sabe? Caspando a sua unha da mão, a unha do pé. Aí está fazendo comidas para você que elas fizeram. Tem uma criança abanando assim, sabe? Você está lá, vestida, né, travestida, da... dessa pessoa aqui. A Miss... não, o que essa pessoa faz aqui? Mamolopéria. Mamolopéria, obrigado. Está lá dentro dessa de mamolopéria. Acho que eu escondi ela, por isso que eu não estou achando. Não, ela está aí, eu já coloquei na tela. Ah, mamolopéria, está aqui. E as crianças estão tratando totalmente apaixonadas pela mamolopéria, fazendo tudo para agradá-la. Quando, de repente, você vê um rato andando perto de você. Você olha para o rato, ele olha para você. Você tem certa familiaridade com o rato. Ele escala a sua perna e vai até o seu ouvido. E fala, Fawkes, quero conversar com você, Leon. Ok. Eu me levanto, falo para as crianças. Mamolopéria está com dor nas costas e eu preciso ir ao médico. Acho que vocês se comportam bem, né? Pode deixar, Dranolopéria. Não precisa de nenhuma bagunça. Nem vamos sujar. Beleza. Um pequeno problema. Mas limpe a casa, por favor. Eu não gosto dessa imundícia, não, tá? Mas é claro, Dranolopéria. Você vê eles correndo, pegar vassouras, esfregões, água e começam a limpar tudo o que eles podem. Você começa pegando uma escova e começa a escovar a janela. A gente tem um pequeno problema. Aquela velha deve estar fedendo já. Ela está na caixa do brinquedo. Não tem problema. Vai fede pra caramba o cadáver, cara. Não tem noção. Mas a caixa é mágica. Ela não afunda pra caramba. Não, ela só tem um buraco na verdade. Só é um buraco? Ah, tá. Alguma hora alguém vai achar essa velha. É. Não, se eu tivesse o Dominique Person, viu? Podia pegar fogo sem querer no orfanato, né, gente? Eu vou até eles, então. Beleza. Eu vou ficar. Se vocês quiserem instruir o novo member da grupo de vocês enquanto a volta chega. É o que eu espero que o Grigório, o Musgo e talvez o Fael façam. O Fael é só no talvez. Bom, eu tive uma boa ideia. Vale, explica as regras da casa pra ele. Não mate os amiguinhos. Nem bata nos amiguinhos, nem morda os amiguinhos. Droga. É isso. A gente basicamente é uma grande família feliz e você não pode ir contra a gente. Assim como a gente também não vai poder ir contra você, mas tem um contrato. Que é bom você assinar antes que eu te coma. Mas, não, não nesse sentido. No sentido bom. Eu entendo da melhor maneira. Eu agora estou confuso. Qual é o sentido bom e o sentido ruim? Nenhum deles parece ser bom. O digestivo é o bom pra ele. É. Mas, sabe como é? Tem um contrato aí, tem um estrela, o Fox cuida dessas paradas governamental, de lei. Eu não entendo essas coisas direito. Às vezes eu entendo. Mas, é isso. Tem uma estrela lá de seis pontos, cinco pontos, sete pontos. Atualmente eu não sei quantos pontos ela tem mais, mas cada ponto teoricamente vai ter um nome. E eu não sei onde você vai entrar, mas tá lá. Agora faz sentido, eu estou iluminado. Eu dei um copo assim na mão do dado, é que você não tá esquecendo de nada, não? Não, é verdade. É, bota seu sangue aí. Eu olho pro copo, olho pro copo, olho pro ele, eu pego o meu punhal, corto pra parte da mão e derrubo o sangue no copo mesmo. É que, imagino que pactos de sangue quejam semi-comuns em Chilearx, né? É, obrigado. Eu vou lá e bebo. Tá em seu pacto. Eu conheci... cuidado. Eu conheci um homem que morreu assim. É, eu não sou um homem, eu sou um Typhelin. Oh. Olho pra ele, bom. Trazer em conhecê-la. Você quer morrer, né? Você me disse que não era um homem. Eu sou um Typhelin. Masculino ou feminino? Pra que tá interessado, hein? Bom, você disse que eu ia comer. Eu estou... quero saber o que tá acontecendo aqui. Eu abro um sorriso simpático, eu brinco, amigo, eu brinco. É, você é estranho. Vai pra lá. É, mas depois eu tenho que assinar um negócio. ali, senão pode dar ruim. Pro seu lado. Infelizmente. Ou felizmente, não sei. Não sei qual a sua. Tudo bem, então. Eu me afasto também, quando eu te afasto. Tipo, falta mental ficar longe do Typhelin. Da Typhelin, whatever. Doar, né? É, dá rouba, pronto. Tem um polio X ali. X Typhelin. Typhelix. É, mas é... Basicamente isso. O Gellius tá aí há mais tempo, ele pode explicar as coisas com mais calma. O Gellius é o Hell Knight, certo? Isso. Eu vejo ele distante, sentado, com a madura, eu só aceno pra ele com uma saudação militar. Tipo, ele parece ser o mais normal aqui. Eu meio que não entendo a saudação, tá ligado? E... Deixa eu passar... De boa, assim. Finge que não vi. Meu Deus. Uma coisa que você percebe, Gellius, é que, diferente de você, ele parece ser um soldado com bastante experiência. Ele tem estado em inúmeras batalhas. Cara, é um bardo de plate-sharmor, é isso? Não. Coffee. Não, ele é um carteiro de full plate. Tipo, ele realmente parece... Você tem o Profession Soldier, se não me engano. Ele realmente parece ser um soldado, tipo, com muita experiência de combate e tal. Coisa que você, em teoria, era, né? Mas, em teoria, na prática, sabe que não é verdade. Você sabe que você não participou de um combate só. E nem participou, né? Não, 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 participei. Desce. Ok. E aí? Dá uma... Uma meia hora aí? E entra uma nova... Oi? Antes do... Antes do Elyon chegar, eu me removi... Eu me removi pra dar cast em Remove Curse. Beleza. Ok. Porque o símbolo não era nem na testa, é no peito. Ah, no peito. Ah. É, então. E eu espero que Remove Curse funcione. Beleza. Esse anjo é o quê mesmo? Pai. Cara, não tá escrito lá se é uma Curse ou não. Eu tenho o nome do anjo aqui. Em algum lugar. Balize. Isso. Eu acho que fala aqui em Remove Curse Tilly, se eu não me engano. Não fala? Nope. Tem qualquer coisa que fala. Deixa eu ver aqui. Brange of the Incontinent. Brange of the Incontinent. Não, mas é. Mas funciona como uma Curse, assim. Só que tem que fazer um Castor Level Check. Da... Da Dispel nela. Pode fazer. Igual ao DC dela, que é 19. Não é tão trivial assim de tirar. Isso que é foda. Hum... É... Isso que é foda. Oh, bosto. Eu odeio Castor Level Check. Basicamente eu só dei 20, mas meu Castor Level, né? Isso, isso. Eu dei 20 mais 6. Ao menos se tem alguma coisa que aumente isso. Nossa, eu não consegui tirar essa marca do seu peito dessa vez. Você zoou as modelos e tal, mas aparentemente a vontade do anjo contra o que imprimiu essa marca era muito alta. Tinha que tirar 19, né? Isso. Acho que eu não vou conseguir chorar mais 4 aqui, não. 4 é difícil. Bem... É que tem todas aquelas habilidades das marcas de... As modelos e os... O bagulho aqui da... Mas acho que não rola. Beleza. E vocês estão aí na sala, né? Tentando absorver um pouco de... De informação sobre quem é esse grupo, mas tá difícil. Eles não parecem muito amistosos. Quando chega uma outra pessoa aí na sala. Um humano de cabelos longos. E um bigodinho que claramente tem escrito embaixo, bigodinho de vilão. Boa tarde, cavalheiros. Boa tarde, dona. Mamalopélia. Dona lopélia. Que bom que você está tão animado, Grigori. Podia me servir uma xícara de café, né? Claro, aqui está. Eu dei uma xícara pra ele. Eu tomo meu café sem me importar muito com... As brincadeiras. Ah, o Ilho, tem esse cara novo aí, ó. Aponem ele, Morcante. Eu levanto ele e cê na mão pra ele. Morcante, prazer. E Leon, bom dia. Eu vou mexe. Vai arranhar o teto com isso aí, ó. O... Não, o GizArmy está apoiado em algum lugar. Não mando com ele na mão. Tem, tipo, tre... O negócio tem treinado e meio. Tipo, se eu la com a mão, eu ia derrubar a conta da plataria. Eu ia, tipo... Ia ser, tipo... É... Trapalhões. Eu ia virar. Ia bater o de vocês, sabe? Ia ser, tipo, uma série de piadas bizarras. Ninguém tem um espaço dimensional pra guardar isso aí. Ah, então. Ele vai ficar com a gente um tempo aí, pelo que eu entendi. O Fox falou um negócio na quarta lá. Acho que ele foi mandado pra entrar no lugar do Teras. Não sei por quanto tempo, mas por enquanto ele vai ficar com a gente. Teras era um clérigo... Um clérigo ferreiro careca? Isso, careca. Isso. Ele... Eu encontrei ele no front. O que ele tava fazendo lá? Ele sumiu daqui. Ele disse que... Bem, eu diria a mancagem inicialmente para o líder de vocês. Imagino que seja a Fox. E... Depois, ele saia cadeia de comando. Mas ele está bem. E ele está lá também, no front. Bom. Que bom que eu não vou ter que matá-lo. Ou que ruim, não sei. Eu olho pra essa... A nossa família é grande e feliz. Sim, que me falaram isso antes. Mas... Eu me sinto em casa. E eu me sento à mesa e volto a comer o que ele estava comendo. Beleza. Imagino que depois de um tempo o Fawkes volte até vocês. Então se o Fawkes voltar, eu vou dar a mancagem pra ele. Eu volto com o contrato. Ele volta com um pedaço de papel enorme na mão. Você vai desavar o escolho de papel. Com cláusulas diferentes. Com cláusulas diferentes. Olha pra ele. Ah, me disseram que eu teria que acionarar o Ace. Sim. Eu noto o... O Goblet com sangue. Percebo que você já fez... Parte do ritual. Eu faço uma nota mental. Porque eu nunca lembro pra quê que o Dalak tem que beber o nosso sangue. Aquilo foi só um teste. O negócio é depois. É, né? Ah, desculpa. Eu esqueci de avisar, Marcante. É, imaginei. Mas bem. Antes de mais nada, eu gostaria de dar uma mensagem sobre Teras, o Clérigo Ferreiro. Ele está no front agora. E ele disse que sente muito por não poder acompanhar vocês. Mas ele foi convocado. Pois bem. Deixa eu ver esse texto. Eu largo uma papelada enorme na frente dele. Se você realmente for ler ele inteiro, isso vai levar algum tempo. Ele é por cima, sabe? Tipo, ele vai... Tem uns símbolos de jasmo-deus aí. Você não é capaz de... Pra que ler, né? Jasmo-deus. É, pô. O cara é literalmente o deus dos advogados. Eu tenho Profession advogado aqui, tá? Cara, que vem com as nossas campanhas que tem sempre advogado? Eu não sei. É, realmente, advogado diabo, né? Então, tá lá o marcante. Malavá, Lealdade, Asmodeus, Asmodeus, Lealdade, Lealdade, Lealdade Novo. Ou mais Lealdade. Lealdade. Quatro Lealdades. Aham. Hum, buscar a sua origem. Eu olho pra ele. Penso no que pode ter sido o pai daquilo. Céu, céu. Isso aqui, usar de novo a mesma imagem que eu sempre uso pro... Pro contrato. Amei estar de acordo. Mas, onde eu assino isso aqui? Por falta de espaço na estrela, vai ter que ser aqui. Adendo. Do quatro, né? Assinando os adengos. Pronto. Cara, assinando isso aqui é pior do que ter que assinar naquelas maquininhas do cartório eleitoral, velho. Nossa, caralho. Eu odeio aquilo lá, cara. Essas horas que eu queria ser analfabeto, eu só boto o dedão. Ah, legal que no contrato agora, pelo menos eu to flanqueando o Fawkes com o Morcante. Beleza. E vocês assinam o contrato e você sente parte do grupo. Ah, enche o negócio aí depois de novo, é só pra... É, confirmar. Eu olho pra ele, conseguiu? Ah, não tomou meu sangue mais uma vez? Não, aquilo foi uma prévia. O que vale mesmo é o depois de assinar. Eu olho pra ele, bom, na porta da batalha, com certeza ele estará sangrando. A gente tem o clérigo, relaxa. Ele cura mais ou menos, mas ele cura, ele mantém a gente vivo. Quando ele não morre. Certo. E caras, o Moral 20 deu um erro, ah, voltou já aqui. A palestra é pra vocês? Aham. Aqueles da Visio Vermelho? É, deu uma, que é a da Instantane aqui. Mas ele já voltou. Quando sumiu, voltou aqui pra mim. É, mó estranho. Eu não senti aqui, mas parece que ele não tá vendo pra tela. Moral 20 tá estranho esses dias, gente. Esse gif aí, cara. Muito bom. Beleza. Quando vocês quiserem partir para a missão, é só falar. Ah, o Morcante, antes da gente sair, só pra deixar as coisas bem claras aqui, acho que talvez você já tenha percebido, ou não, não sei como. Quanto você entende dessas coisas? Mas se é velho, deve entender. Ó, o cara grandão ali, ele é o Gales, a gente já te apresentou, mas ele é praticamente um guerreiro, ele tem uma espada e um escudo, e ele bate nas pessoas e se bate também. O Grigor, ele tem um arco, ele faz uns blululu e solta umas magia, e ele fica forte e faz coisas diferentes. O Willian, o Willian, que é o cara que chegou agora há pouco, é, ele, 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 ele queira buraco. É, ele, ele é um coveiro, ele faz buraco. Ele faz buraco. E o Valery, ele é o nosso líder, o cara que comanda tudo aqui. Sim, eu imaginei que era algo parecido. Bem, veremos em batalha como as coisas funcionam. Você que até agora tiveram muitos sucessos, acho que não será diferente comigo por aqui. Só toma cuidado com o Gales, às vezes ele erra. Uou. Eu tenho a impressão também. Eu levarei isso em conta, obrigado, Tifly. Bem, aprontos e saímos daqui a pouco. Eu dou aquela coçada no peito de, por debaixo da camisa disso, que tá enchendo o saco. Bom, vou pegar as minhas coisas. Vocês pegam as suas coisas e vocês podem ir até o aqueduto para encontrar A gente tem que ir no cemitério, né? Um delígio do Jardar Gazelhas. É, no cemitério. Vocês conseguem duas entradas, vamos pelo cemitério, né? Eu não lembro. A gente vai pelo cemitério porque entrar pelo aqueduto, além de ter muita gente, Tinha que fazer uns testes de climbing, umas coisas assim. É. Tem gente de armadura aí, tem gente de armadura por aí. E tem gente com set de força também. Quem tem o cemitério de força aí, gente? Meu Deus, homem, como? Ele é um cara bem magrinho. Vocês atravessam a cidade. Quando vocês vão andando pela cidade, você vê várias patrulhas agora do Seclamation, andando pra lá e pra cá e tal. Nada demais, nada diferente da cidade normal. Durante o dia ela é bem agitada, durante a noite ela fica bem deserta. Mas você vê patrulhas ali aqui, você vê pessoas andando, comerciantes, crianças. Você vê uma quantidade grande de órfãos nas ruas, pedindo esmolas e tal. E vocês chegam até o Velho Ossoário, que é o antigo cemitério da cidade. Um cemitério que ninguém mais usa. Ele já foi abandonado porque já encheu, né? Não cabe mais túmulos aqui. Vocês vão andando pelo cemitério, até que vocês acham um túmulo que aparentemente a pedra tumual dele é de mentira. Vocês conseguem empurrá-la pra cima. Basicamente ela vira, muito basicamente, muito leve, parece isopor. E tem o que parece ser uma entrada pra um antigo túnel. Um antigo túnel de pedra originalmente lisa, mas essa é bem áspera já, pela idade. Com bastante água pingando e tal. E ele é amplo e reto. Tem um pouco de pontuado de água e um pouco de mofo aqui e ali. Caio, eu peço pro Dalek na frente, pra ele ver se tá tudo bem até lá. Eu viro pro Morcante, assim, uma cara meio de interrogação. E pergunto, você consegue ver no escuro? Não, eu sou apenas um soldado bem armado. Ok. Então, tipo, Caio, eu só boto, eu tô com um escudo e uma tocha. Beleza. Ah, eu... Calma, eu não posso ficar visível. Eu vou emprestar um negócio pro Morcante. Morcante, segura essa pedrinha aqui e solta ela. Eu seguro... É uma tocha iônica. Que chique. Eu seguro a pedra e ativo ela. Ela começa a flutuar brilhando em volta de você. Ah, que bom, temos um alvo. Morcante não está cacheado com isso, ele sempre é um alvo. E vocês entram ali no túnel. Ele é um pouco liso, um pouco difícil de andar, sabe? Meio cheio de lima e tal. E vocês conseguem, tipo, sem muitas dificuldades. Muito devagar e tal. E vão caminhando, caminhando, caminhando pra esse túnel. Eles caminham mais ou menos uns 500 pés, né? Uns 200 metros, mais ou menos. Eles fazem uma curva acentuada, mais ou menos, a noroeste. E seguem por mais ou menos mais mil pés. Digamos aí, uns 300 metros. Até que vocês chegam num local que o Dalek chegou anteriormente. Que aparentemente é onde tem a armadilha. O Dalek chegou, descobriu o que a armadilha faz? Sim, ela é um alarme que a partir do momento que a gente passar, todo mundo que estiver ali vai ficar sabendo que a gente está. Oh, está tudo escuro pra mim. Eu estou no mapa? Eu estou colocando você no mapa, calma, calma, calma. Não é, não está escuro. Ah, agora está, agora estou me engano. Quem tem luz é o Fawkes e o Morcante, né? Isso. Então, como que está pra vocês a questão de peso dessa página? Está de boa, Pricot. Eu não estou vendo nada, mas o Rolvinte está travando toda hora aqui. Pra mim está ok. Você não está vendo nada, Feba? Está provizado travado? Estou vendo o Morcante andando ali. Ah, o Rolvinte está travando toda hora, eu já tive que dar F5 três vezes aqui. Depois que a gente foi pra essa página ou antes, você disse? Antes. Ah, tá. Quando você voltar, eu vejo se eu vou ter que ativar ou não isso aqui. Não vai melhorar, cara. Não. Porque, tipo, antes a gente só estava nas telas das imagens, se estava travando, não sei o que fazer. É daqui pra frente, né? Não, é que provavelmente foi o Rolvinte mesmo. Nessa que ele caiu pra todo mundo, ele deve ter piorado bastante aqui. Saquei. Beleza. E esse é o túmulo aqui que vocês estão seguindo, basicamente um túmulo que já foi de pedra lisa, trabalhada, mas toda desgastada pelo tempo e tal, pela água que tem ruído aqui. E tem, basicamente, vários pontos de mofo, um graal com um pouco de água, meio que da chuva que cai aqui. E o chão é meio liso, tem algumas ervas, alguns muslos crescendo aqui e ali. E essa entrada aqui foi a entrada que você tem que tomar uma dina no dia anterior, Dalek. Eu falo, a partir do momento que a gente se lida aqui, eles vão saber que a gente está aqui. Bem, se a gente levar em consideração que, teoricamente, o único outro túnel que levaria pra cá seria o do orfanato. Teoricamente, eles não vão conseguir fugir, quem tiver lá dentro. É, esse é bom. Ok. A gente vai começar a andar furtivamente, cara. Só pelo... Precisa rolar o stealth? Beleza. Ah, Dalek, eu vou pedir pra você ir na frente. Pode deixar. Acho que eu vou por último também, porque se você é surpreendido por trás, vou de stealth. É, é porque na verdade, minha preocupação é o tamanho das passagens. E eu não sei se tem mais armadilhas lá na frente também. Exatamente. Com o ataque de longe, qualquer posição pra mim. Na verdade. Vamos descobrir se tem armadilha de outro jeito. Imprestável, vai lá. Beleza. Imprestável, acho que não está na tela. É, está aí, está lá. A partir do momento que ele atravessa esse quadrado aí, vocês ouvem uma sirene. Começar a tocar. Fala a iniciativa. Nossa senhora, isso foi rápido. Nossa. Esse é o arm mais idiota que eu já ouvi, mas tudo bem. Era só jogar silêncio, cara. Funcionava. Gente, eu não estou vendo nada. Eu não tenho silêncio. Deixa eu ver se eu consigo melhorar pra você a situação, Pepla. Ah, pior que não está ativado o bagulho que zoa. Não, não consegue ver, não. Não está ativado o adiante de Fog of War. É que eu acho que o problema nem é isso. O problema é que o meu Roll20 está zoado. Mas, tipo, você está na parte certa do mapa? Está lá embaixo as coisas. Eu estou, na verdade, estou percorrendo o mapa todo. Ele não mostra nada, tá? Eu só vejo escuridão imensa. Eu não vejo nem meu char na escuridão. É que o meu Roll20 deve estar travando mesmo. Isso é o topo em teoria. Não é essa que ele caiu. Ah, voltou. Mas eu ainda não me vejo. Agora está começando a aparecer as pessoas. É o Roll20 que está travado. Normal. Beleza. Vocês falam a iniciativa já, né? Já. Voltou só o Pepla. Aqui nem apareceu o negócio. O Fog of War está ligado? Só o normal. Dá um avançado para que dá trabalho. Tá. Ah, então é só que está lento mesmo para chegar na página. É a internet, então. Você está usando o Chrome? Estou, estou usando o Chrome. Eu passei a jogar com o Opera, cara. Porque o Chrome pesa Bagarai. Ele come RAM como os novos essa manhã. Eu mudei para o Opera. Então, eu acabei de... Eu acabei de fechar e abrir o Chrome de novo. Mas toda hora ele está mostrando que a minha conexão com o server do Roll20 foi interrompida. É a internet mesmo. Estou achando que é a internet. Tem o que fazer. Basicamente. Então, turno do Fogs, né? Dalek. Vou uma adaga na sua direção. Indo daqui. De onde? Daqui. Mais ou menos. Caiu. Está na lei, certo. Vou dar essa parede aqui, mais ou menos. Quanto se você é a Fat Footed? Espera aí. Você não está de Stealth, ou Dalek? Eu ia entrar, mas a gente nem chegou a entrar no lugar. Eu cheguei a rolar o meu Stealth. Veio dois no dado. Só para avisar, tem pessoas com dano aí, tá? É, se curem. Se curem. Acho que eu estou bem. Caiu, só para lembrar, tipo... Eu tenho mais dois de Dodge contra Light Blades, mas isso não vai entrar no Fat Footed, né? Não, não entra, é verdade. É, 16. 16. 16. Em todo caso, a adaga bate na sua cintura e cai no chão. Vou subir outra adaga voando, dessa vez no Fawkes. Vindo na mesma posição ali, sabe? Aquele cantinho ali. Isso é uma armadilha? Ou alguém estava realmente preparado para se tocar o negócio de atacar alguma coisa sem ver. Espera aí. São golems ladinos, cara. Espera aí. Beleza. Quantos são os seus afetos? Vou ter de calça. Teoricamente 25, mas o seu bagulho está dizendo que é 10 só, tá? Eita. E que todas as minhas outras estatísticas são zero. Nossa, que bizarro. Ah, mas agora eu sei porquê. É porque eu rolei a defesa da... Da torcha. Da torcha. Ok. Makes sense. Mas é 25. Beleza. Alguém rodou um fumble? Aham. Beleza. Cara, na hora de jogar... Parabéns, Galius. Parabéns, Galius. Na hora de jogar a Daga, o cara pegou na lâmina sem querer e... Cortou o dedo. Ele está tomando o bleed de 1. Atualmente. Eu tenho um critical mistake. Eu tenho um critical mistake. Começou bem essa galera aqui. Começou bem. Sangrando 1. Beleza. Essa aqui é mais... Mais... Bizarra. Deixa eu ver... Beleza. Grigory. Você acha que vai ser mais... Talvez doar um pouco mais. O Grigory tinha rolado stealth. Eu não sei se... É, eu não tenho stealth. Ele não tem a se esconder, teoricamente. Aí nessa região. Tem que ter ele atrás de algum lugar e tal. Atrás do Fawkes. Sua CA? Red Footage? Red Footage, acho que é 16. Cara, uma flecha sai daqui. Sabe? Dessa parede. Aqui. Qual? Ah tá. E te acerta. Ela te acerta bem no ponto fraco seu. Ela te pega, sabe? Perto do pescoço e tal. Você toma isso aqui de dano. 36? Isso. Deixa eu usar meus Borogodon. Beleza. Essa galera não consegue nesse turno. Beleza. Rodou o turno. Dalek. Agora é a sua vez. Ô, Caio. Oi. Fiz aquele mesmo esquema que eu fiz na aventura passada. Ação imediata. Esse aí vai tirar 14 de dano. Beleza. Então pode tirar... Ah, não. É ação imediata? Não é a Swift Action? 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 Tem certeza? A imediata, se eu usar dois pontos, é imediata. A normal é a Swift. Ah, tá, tá, tá. Beleza, beleza. Então pode usar dois pontos, pode te tirar o dano aí. Ah, quem tá com iluminação? Morcante e o Morcante. Tá. Ah, eu vou pro lado dele e entro em Stealth. Só rola. De repente você vê eu chegando perto de você e desaparecendo. Parece que a luz reflete no corpo dele e você não tava olhando ele direito, sabe? Ele desaparece completamente. O cara é um predador, velho. É, é isso mesmo. Vocês veem alguma coisa atravessando essa parede como se ela não existisse? É, cara. A parede do soco. É um ladrão sangrando. Então ele vem andando até vocês, deixando um rastro de sangue enquanto ele caminha. E chega aqui e te ataca com uma adaga, Fawkes. 20. Nem pega ainda, né? Não. E ele tenta enfiar a adaga, mas baixa a sua armadura assim e desliza. Faz aquele arranhado na sua armadura. E Leon, sua vez. Ah, de onde ele saiu? Acho que não é o E Leon, não. É. O que ele ia fazer aqui? Ah, tá meio errado isso aqui. Ah, isso é. Faltou reordenar, talvez. O 8 tá lá em cima. Peraí. Que lia o que ele tá fazendo aqui? Peraí. Dá lá aqui, Tiflin. Tá, beleza. Agora Tiflin. Esse cara aqui sai daqui de dentro também. Ele vem até aqui. E ele também tem que atacar, Fawkes. Agora eu já acertei. Eu causei... Eu causei... Dois de dano. Você está sangrando dois. E além disso, ele vai lá e ataca você. Ataca, sei lá, tipo, no seu braço e segura o escudo, sabe? Enfia a adaga bem no seu braço e segura o escudo. Você sente dificuldade em matar o escudo. Você está com penalidade para a defesa. Debris de Injury. Deixa eu marcar aqui se está com isso, não vou esquecer. Pronto. Esse aqui tá bom. Beleza. Jogou uma coisa aqui, que esse aqui vai diferente. Cadê Stealth? Rola a Perception, Grigori e Fawkes que estão vendo ela, por favor. Podem vê-la, na verdade. Não estão vendo. Necessariamente. O Holder Elite, tá? Beleza. Clica no seu token, clica em Perception. Ah, não tem aqui. Não tem skills aqui. O que eles estão olhando, exatamente? Oi? O que eles estão olhando? Não sei. Tem visão pra cá, ó. Pra essa região aqui. Vai, vai, vai. Rola, né? 19. Beleza. Você percebe? Que tem uma pessoa meio que escondida aqui atrás dessa parede. Meio que, tipo, entra a parede entre você atirando, sabe? Você vê essa figura aqui. De relance. Foi bem rápido a visão, mas você consegue ver alguma coisa. Cadê a tia? Da hora, ela. Uma mulher com uns chifres meio de cabrito, assim, pra cima. e a pele metálica no cabelo. Se algum dia eu encontrar um cabrito com esses chifres, eu corro. Só pra avisar, minha iniciativa tá errada, tá? Quanto que é? É... 10? Não. Iniciativa? É... É... 12. Beleza. Ele não tinha carregado minha ficha. Nossa, caramba. É... É... Hoje tá só o ouro, amigo. Beleza. E, cara, você não agiu ainda, né? Você tá fatigated ainda. E ela te ataca com as coisas dela. Com o marco dela. Ah, o Giggory, né? Que ela... Porque ela tem visão. Assim que for, Vai, roll. Tem 23 de CA. Ela tá usando o sniping lá, sabe? Ó, por sua sorte, Ela acertou um dos ataques dela. Ela errou. Mas... O que ela acertou foi isso aqui de dano. Foi um sneak ataque, tá? A gente acertou em partes que você... É frágil. Eu tenho que fazer o mesmo esquema. Acabou meus pontinhos. Vou tirar mais 14. Beleza. Emprestado aí, Fawkes? Tô com 14. Beijo de vocês. Ok. Eu... Largo a tocha no chão. Dou um passo pra trás. A tocha fica aqui. E... Vamos ver... Llama, llama, llama. Você atirou em mim de novo? Não. Isso pode ter... Por quê? Ah, esse aqui tava dando pra rolar. Então, lógico, eu vou algumas vezes agora. Beleza. Caio, eu consigo ver ela agora? Consegue. Peraí, não porque ela tá escondida pra você. Ela tá usando... Ela tá usando sniping, sabe? Só que o Grigli... O Grigli passou no teste de perception e... E... O imprestável consegue ver ela. Pode rolar a perception pra ele. Pode rolar. É... É pra ser o mesmo que o meu, tá? Então, tô rolando a minha. Percebe. Percebe, sim. Beleza. Ele pode me contar que ela tá lá? Ah, ele pode te contar que ela tá naquele quadrado, mais ou menos ali. Sim. Pode. Ah... Vamos ver. Ela conta como target. Não. Ela é Tiflin. Ô, merda. Quer dizer que o Hold Monster não funciona. É, o Hold Parson não funciona. Só o Hold Monster. E eu tenho medo de que se eu der channel aqui, eu vou curar eles. Eles não tomaram dano ainda? Verdade. Tomou só você. Então. E o burro que tá sangrando, mas não faz diferença. Ele vai curar. Aí ele vai se juntar, nossa equipe. Essa foi a coisa mais gentil que eu ia fazer por mim. Ah, não. Blá, 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 blá. Tem feat long. Blá, 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 high. Ok. This is going to be fun. Deixa eu ver meus poderes. Pra ver se tem alguma coisa que eu posso fazer. Usando bolts, ok. Caio. Eu falo uns mambo-jumbo. E eu peço pra que... Que os ventos de... Do inferno nos protejam. Isso vai zoar o imprestável, mas eu não posso fazer nada. Eu faço o Indy Wall. Daqui pra lá. Tipo, eu acabei de tacar o imprestável na máquina de lavar e dar descarga. Filha da pôrra. Você cria uma parede de ventos. Aqui. Assim, né? É que eu não consigo ver muito mais. Tipo, a parede consegue ir até aqui, eu acho. Ela consegue chegar até no máximo que dá. Então, chegamos até aqui. Esse vento tem... Esse vento tem sentido específico ou ele é só um vento... Não tem nem. Ah, cara. Um vento de sentido. Coitado, cara. Coitado. Ele é basicamente o seguinte. O que... Flechas e aerobolts não vão funcionar dentro dele. Ponto. Entendi. Não. Eu sempre tenho a minha espada. Então... Tiny e small flying creatures não conseguem passar pela barreira. Materiais que estiverem soltos e roupas voam pra cima. Eu vi a saia da mulher, né? Então o vento é pra cima, certo? É. Tipo, eu acho que tudo venta pra cima. É, eu imagino... Tipo, ele tem uma altura específica. Qual que é a altura da caverna? A altura da caverna é 10 feats. No máximo. Ah, então tá... Tá no teto. Tá divertido isso. O cara ligou um super vento aí. Empreza... Aaaaaaaaaaah! Lá no vento, sabe? A mulher... Foi lá pro teto. A mulher pode... Rolar reflexos. Por que que ela pode rolar reflexos? É pro teto. 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 Acho que é pra criatura pequena que rola só, né? Pra manter o grasp em um object. Ah, sim. Ainda vai perder o arco aí, sim. Não, não, não. Isso é só... Se fosse pequeno. Beleza. É, qualquer objeto que seja menor do que... Isso é menor? Não. Ah, papéis e etc. Tipo, se ela tivesse com scroll na mão... Sairia voando. Sairia voando. Beleza. Não, isso teria isso. Mais alguma coisa? Ah... E eu não sei o que faz com o imprestável. Ele fica voando, eu acho. Eu não sei se ele pode rolar pra sair. Você colou ele no teto, né? Então... Tem save a magia? Não. Reflexo? Não, tem reflexo. Ele tá lá. Ele tá lá. Ah, tem save de reflexo só pra você segurar um objeto. Ah, entendi. Entendi. Ah, se eu fosse fazer... Tipo assim... A pedaço da área que ele tá mais perto é pra nós. Eu jogaria ele pro nosso lado. É, acho que pode ser. Ele é jogado pra cá. Pufo, não pode sair de lá. Anyway, a não ser que a mulher jogue um boulder... Ou ela tem uma sigil weapon ali atrás. Então, tipo... Eu acho que eu inutilizei o arco dela. Beleza. Eu tô doido pra dar uma torcemadeira nela, amigo. E Leon, sua vez. Centrado aqui, pra pegar esses dois... Deep Slumber. Você... Olha ali atrás... Começa a pronunciar palavras... Infernal. E, tipo, ali atrás... Inicia a surgir uma onda de energia zoada com Zezinhos, assim, sabe? Qual que é o DC? 22. 22 de Will. E afeta quantos dados? 10 HD. 10 HD. Mr. Sendman... Send me a dream... Making the curious... That I ever seen... Caralho, eles têm zero de Will? Yeeey! Eles têm zero de Will. E os dois se desmaiam aí. Cai. Caramba. No chão. Eu tô pensando no enfeite que eu vou fazer com o chifre dela. É, com minha move action, eu pego minha daga e começo a limpar minhas unhas. Detalhe que tem um cara dormindo, sangrando. Dormi com todo na boca, sangrando. Eu vou me mover pra cá. E vou castar Haste. Eu vou ficar sempre fora do Haste, aparentemente. Caçando. Por quê? Ah, porque ele não queria nada. É. É. Eu esqueço que é target. Tem eu e mais dois guerreiros. É os três ali. Pronto. Beleza. Ghelius, sua vez. Eu só vou lá, só pra ficar bonita. Vocês aí se sentem mais acelerados. Bem mais acelerados. Pegou todo mundo? Pegou todo mundo aqui. Ah, eu não, na verdade. Quem é que você tá invisível? Tá, tudo bem. Todos vocês, o resto de vocês, aparentemente, o tempo começa a passar mais devagar fora de vocês. Mas na verdade são só três pessoas, né? Não. São três, só. São. É eu e os dois guerreiros. Uma criatura pra cada dois níveis. Ah, tá. Não enrova disso. E é de sua vez. Uma criatura por nível. Eu andei 30 pés e fiquei ali onde eu tô. Ah, é uma criatura por nível. Você anda 60. Eu tenho ação livre, né? William, joga o Glitter Dust naquele pedaço ali. Apontei por pedaço. Você pode andar 60 agora, que você tá mais acelerado, Helios, por causa do haste. Da mulher? É. Imprestável? Oi, desculpa. Ah, dica. Posso ficar aqui com o imprestável? Pode, pode. Imprestável eu não com o imprestável. Ele é Tyne também. Eu consigo atacar ainda? Consegue. Pode. Embora eu tava tentando pra você ir pra lá. Só se você quiser. Kudegrá! Kudegrá! Você pode então kudegrá nela, você atacar ela, você acorda ela. Kudegrá é uma ação completa, mas... Ah, tá. Ih, eu ataquei. Eu ataquei. Você atacou? Eu ataquei. Você enfia sua espada nela. Ela rola pro lado na hora e, tipo, você acaba acertando, tipo, no peito dela, ela acorda com uma espada enfiada no peito. Ela tá viva ainda, mas tá muito machucada. Muito machucada. Ela pode fugir. Assim, né? Eu vou ter que levantar ainda. Dois Typhons aqui atrás. Saindo pela parede visível ali. E eles atiram adagas. Um no... Um no Falcons e um no Gellius estão aqui na frente. Um adagas. Adagas, adagas. Um no Falcons e um no Gellius. Ah, se tem mais um ataque, o Gellius. Não, não tem, porque é só quando for aqui. Ele andou. Ele andou, né? Ih, cara. Tipo, as trilhas e os ataques, elas batem nas armaduras de vocês e caem no chão como se fossem nada. Morcante, sua vez. O pessoal parece competente. Eu sei que tem uma pessoa atirando flechas em algum lugar pra ali, então avanço pra cá. Eu não consigo ver ela, certo? Mas você consegue andar. Você consegue. Você tem que colar uma Perception pra perceber se tem alunha aí. Fala a Perception pra gente. Ou alguém me grita que tem um arco lá, porque meu Perception fica zoado. Eu só tenho a visão ruim. Elissa, etc. Ah, o pessoal... É o capacete. O pessoal meio que viu. Tipo, ele deve ter visto pelo menos o pessoal atacando magias e coisas ali. Sim, sim. Você viu o Flash saindo da Kisp. Você viu. Você não sabe onde ela está. Agora você sabe onde ela está. Perfeitamente. Eu olho pra ela, tipo, ah não, ninguém vai puxar aqui não. Eu entro no vento. Você entra no vento, o seu elmo voa pra cima, assim. E o elmo é de papel? Ele só voa se ele for de papel, tá? Que pena. E o gizalmo no pé dá um trip nela. Manda bala. Deve ter uma rola de trip pra você aí. Tem mais um de bônus pra acertar, tá? 28. E ela vai pro chão. Se ela for pro chão, eu tenho pra uma de trip, ela leva um ataque de graça. Pode bater. Quando ela levantar, ela leva outro. Pode bater. Eu acho que você tem dois ataques, na verdade. Se você quiser. Quando o ataque é oportunidade, eu dou dois. Então, quando ela levanta, ela leva dois. Ataca. Beleza. Beleza, você acertou. Foi 28 pra acertar, tá? Tem bônus mais... Fiz um bônus ali. A minha CA está ridiculamente baixa, porque eu estou no chão. Fiz de passagem. Ah, eles não estão no chão ainda. Eu estou caindo. E você me causa... Doze de dano. E... Pua! Se enfiar a sua adaga... Ah, nela no chão. Gizarme. Gizarme. Eu não tenho uma adaga de 3 metros. Ah, você pode pensar no Gizarme como uma adaga no final de um bastão. É tudo uma daga, né? É tipo... Você usa a sua adaga que atira, você usa a sua adaga que esmaga. Uhum. Você usa o cabo da sua adaga pra bater, pra esmagar as pessoas. Dá, Alex, sua vez. Tá, é... É pra eu ficar aqui com vocês ou é pra lá pra cima? Pra cima. Você perguntou? Você perguntou? Então eu vou pra lá, Kai. Eu acho que... É uma mocha de sangue. Vai, caralho! Mas se eu chegar aqui, eu ataco ela. Beleza. Você vai andando aí, passando. Você percebe alguma coisa passando por você, Morcante? Mas ele fala, sou eu, não se preocupa. Você não sabe se isso é bom ou não. Deixa eu ver se ela te percebe, Fael. Mas eu acho que é muito difícil. Agora, eu acho que ela percebeu. Agora ela percebeu. Agora ela percebeu. Tô cantinho do que Morcante, Darlene, que você é muito brothers, cara. Foi tipo... Derruba, dando massivo. Derruba, dando massivo. E agora, tipo, ela tá comendo uns 4 na CA pra mim, tá? É verdade. O Gellys falava que tava comendo CA, mas eu não ia acertar do jeito. Os rostos de cruz deles. É, eu achei que você tava levando isso em consideração. Não, não tava, mas eu ia acertar também. O rosto foi muito baixo. Cara, tipo... Você vai passando pra ela, ela tá no chão, assim. Ela acabou de cair. Você vai passando assim, você aparece em cima dela e enfia a daga, assim. Mais ou menos, do ombro dela. Ela grita de dor. Ela olha pra você. Por que? Você não se tá indo, irmão Typhlin? Eu tô em contato. Eu gritei assim pra eles. Eu gritei assim pra eles. Os chifras, meu! Os dela, filho da puta. Eu viro lá pra ele. Ô, mulher, você acha que eu sou o quê? Beleza. Esse cara aqui acorda com o Gellys enfiando uma espada nele. Ele sangra um pouquinho. Aliás, se você não sangra no noturno, pode sangrar, viu, Fawkes? Sangrei. Sangrei. Ele pode, é opcional. E cara, e esse cara aqui tenta te bater com uma short sword, Gellys? Do chão, mamo? Do chão, mamo. Ele não tá até com a oportunidade. Dez, cara. Tipo, ele nem se alcança, sabe? Você tá em cima, assim, com o pé em cima dele, ele tenta te alcançar, assim, sabe? Nada. Nada. Esse aqui tá dormindo. Ele continua sonhando lá. Tem vez dessa mulher aqui. Beleza, ela vai fazer o que faz uma situação dessas, né? Ela vai se levantar e se fuder. Ok, vai tomar dois ataques aí de oportunidade. Três. Três, verdade. Então ela levanta. Eu tenho mais oito no final, por causa que ela tá no chão e... Ela tem menos quatro pra meciar contra mim. Menos dois contra o resto. Beleza. Menos quatro contra o resto, né? E bem, eu tô no chão também. Menos dois contra o resto, menos quatro contra mim. Tá. Vocês causaram conjuntamente esse dano. Ah, pera, pera, tem uma coisa importante. Ainda acerta, mas... Teoricamente, você tá com o corpo do Dalek aqui, que ele tem na sua frente. Mas como ela tá no chão, tem a penalidade que ele deu, você ainda acerta todos os ataques. Cara, vocês matam a mulher. Não, eu não matam, eu tô com um de vida. Pode dar um de vida. Eu tô com... Eu já tenho 32 de vida, eu também tenho 32 de dano. Basicamente. Cara, e tipo, o Dalek enfia a adaga no outro ombro dela, enquanto ela tá se levantando, assim, o mocante ataca as pernas, os joelhos dela. Ela levanta, assim, toda estrupiada, sabe? Toda estrupiada. Nisso, ela saca uma poção. Uff. Ela vai tomar um ataque de oportunidade. Então, se vocês tiverem em combate reflexo, pode bater de novo. Eu tenho. Então, eu tô mais de tempo. Cara, eu sou... E eu ataco duas vezes. Eu sou o cara mais cretino. Qualquer pessoa respira num raio de 4 metros, eu mato. É que eu acho que o ataque de oportunidade do encantamento, eu acho que você só consegue fazer uma vez por turno, eu acho, o ataque extra. Sim, uma vez por turno. Ah, então... Bom, eu não sei lá levar ainda pro que eu tenho em combate. Sim. Você explode ela. Cara, e você mata ela? Ela saca a poção pra tomar, assim, e você... Atravessa ela e a poção. Ah, e ela toma pra trás com o peito todo aberto. Eu só posso... Caso o Lúcia... Ela tá viva ainda. Tipo, ela tá desmaiada. Se ela vai morrer, se tem que curar, mas ela tá viva ainda. Caso o Sintour pode pra alguém. Não. Não prestar bem, Fawkes? Eu mando o imprestável pra trás. Até aqui. Eu ainda tô com a minha penalidade de... É madura? Não, já passou. É um turno só. Beleza. Cadê essa porqueria? Pronto. E eu vou fazer o... Um Channel Evil daqui, beleza? Beleza... Vai pegar só até... Só até mim, tá? Beleza. Acho que eu vou ficar aqui na frente ainda. Porque o... O Grigori fez... Tomou todas, né? Sim. É. Só a delícia. Cara, esses D4 tão podres hoje, hein? Nossa, como tão, viu? O imprestável explode em energia... O dano do tomate é D4 também, não é? Acho que é D4. É. Você não traz tomate pra fazer isso, né? Você gasta. Gasta o Channel dele. Eu gasta um Channel normal. Eu tenho varinha de cura leve. Eu também tenho varinha, mas... Tipo, é que eu não quero ir pra trás pra te curar. Não, não. Depois do combate, eles vão morrer mesmo. Uhum. Fora que explodirem mal é Hardcore pra caralho, cara. Eles explode em energia maligna do inferno. Na verdade, eu canalizo o mal. É diferente, gente. Ah, é que o imprestável explode, você não. Ah, e vocês recuperam seis vidas e separaram de sangrar, Falcão. Ah, o fogo do inferno... Eu sangro primeiro e curo depois, ou eu curo primeiro? Sangro primeiro. Sangro primeiro. Ah, sangramento no começo, doutor. O fogo do inferno... Ah, cauterizou as suas feridas. Acabou que o rei só serviu pra matar os caras agora. E Leon? Tá, eu tô ouvindo a mulher gritar, então eu tô assumindo que os dois estão com a situação lá sob controle. Você não tá ouvindo ela gritar, mas ela parou de gritar. Isso aqui talvez seja... Ah, tudo bem. Ela gritava até agora há pouco. Sabe lá de onde eu dei Deep Slumber? Aham. Mais um. Super effective. Acho que a gente tinha 20 no dado, que elas estão em zero. Estão sem zero, Gil. E cara, novamente... Ô, Peppa, cadê Sleep Clos, Ju, cara? Não tem umismo gol, Max. Continua pronunciando palavras arcanas. E a nuvenzinha aparece lá atrás e os dois Typhons dormem. E a do Nessie. Grigori. Acabou, né? Ah, é. Ah, tem um IV ainda. O Typhons enfrentando o Guedes ali. Ah, eu acho que esse Typh 2 aqui vai tomar 3 gachadas. Beleza, você dá um passo pra ele, eu acho que você não tem cover... Não, tem um FAPS, tem cover sim. Manda bala. Não tem problema. Deixa eu ver se vai funcionar meu mapa. Beleza, você acerta uns 3 ataques. E é só isso mesmo. E tem o bônus do pontiflade shot nos 3 ataques. Cara, e o cara lá enfrentando o Guedes com o pé em cima da garganta dele e voando 3 flechas. Uma pega na perna, uma pega na perna, uma pega na perna e a perna na testa. Lembra que o cara tá deitado, tá? Ele tem bônus de mais 4 nascer. Aham, mas não ajudou muita coisa não. Eu tenho mais um pra acertar. Beleza. Acaba o combate. Tem 3 caras dormindo. Vocês podem matá-los com o cu de graça, pelo amor nenhum. Eu quero arrancar a cabeça deles e levar comigo. Fique à vontade. Beleza. Eu vou lá tirar os chifros da mulher. Como ela tá matando de vento, eu engancho ela pela ponta do Guedes a arme e puxo pra fora. Afinal, a arma... Ela tá viva ainda, né? Ela tá viva ainda. Sim. Eu não empalei ela, né? Eu puxei pela roupa. O Guedes a arme tem pontão. Eu falo, essa respira ainda. Passa o Guedes a arme. Tem como você me curar? Ah, já te curo. Aguenta aí. É que eu tô pensando em usar a sudeixa dela pra matar ela. Deixa eu interrogar primeiro, gente. Eu chuto ela primeiro, dando stabilize. Não. Eu... Eu tenho corda. Alguém tem... Como é que funciona pra amarrar a gente no petfinder? Tem corda. Eu só falo que vai amarrar a pessoa. Eu não tenho a destra da corda. Cara, ela tá tipo com um monte de vida. Ela vai fazer o quê? Não. Gritar. Beleza, imagina que vocês... Mais do que ela já gritou. Mais do que o alarme. Então, ainda assim, Dalek, eu preciso que você continue vendo o resto do túnel, tá? Eu vou lá. Eu só deixo as cabecinhas no canto aí. Beleza, eventualmente a parede desaparece antes da sua aventura dura. É, dura pouquinho. É só um... Tô indo em Stealth. Dalek, bem, primeira coisa. Vocês notam que tinha uma parede invisível ilusória aqui. Eu consigo fazer ela... Fazer ela... Descurrir. Não consigo deletar ela. Peraí, deixa eu ver. Aqui. E aqui. Tá, mas a gente não consegue ver. Ah, porque tem damage lighting. Peraí, eu já resolvo. Pronto. Tinha alguma coisa nessa sala em específico? Aí, basicamente, era uma sala de guarda. Tem uma mesa com uns dardos e cartas aí em cima e tal. E alguns espelhos que eles usam pra mim chegar do outro lado. Só isso. A gente era na sala de guarda que eles ficavam aí. As pessoas que eles acabaram de matar... Eles tinham cada um desses soldadinhos... Rasos aí. Esses itens aqui. Um Elixir of Riding. Não tem mais, eles usaram, tá? Não tem mais, mas é o Elixir of Riding. Um Possição of Curve Light Wounds. Duas doses de Black Wings. Wings, que é um Veneno. Eles não sabem o que é exatamente. Smoke Stick. Tangle Foot Bag. Um Steader Leather mais um. Cinco Adagas. Uma Masterwork Short Sword. Antoxina. Kit de Escalador. Difficit Tools. E 55 GPs. A tia! Cada um de vocês pega uma Antitoxin. Ok. Ok. A tia tem na mão dela uma Poção Of Invisibilitica que ela ia usar, mas não deu tempo. Derrubaram ela antes. Fora isso, ela tá usando esses itens aqui. Uma Mais Um Shadow Teen Shirt. Um Mais Um com Zit Logbowl Strength mais dois. 20 Flechas. Um Masterwork Handex. 5, mais um. Antitoxina. E 120 GPs. São 5 Antitoxinas. É uma pra cada e eu fico sem, beleza? Certo. É isso, né? Uhum. São 5 pessoas. Beleza. E aí o Tunnel Fael, ele desce pra baixo, mas uns 100 Fits, até chegar num Salão Maior. Lá no Salão Maior, você acha que ele vai ter mais inimigos. Mas ele é bem estreitinho. Você consegue andar de boa, porque você é um Typhling, né? Um Typhling Half. As pessoas vão ter que dar uma espelhada pra andar lá. Mas conseguem também. Ah, cara, eu vou curar o Grigory. Beleza. Vamo lá. Você acredita em Asmodeus, Grigory? Acredito. Não senti muita fé nisso daí, não. Não, eu tô falando sério. Ah, isso é uma varinha, cara. Assim, levanta a mão. Ah, eu vou dando uns poke assim nele. Eu tenho uma também, se precisar. Nossa, os dados tão maravilhosos hoje, hein? Tá baixo isso, hein? Como é que você tá? Hum, hum. Vamo lá. Doido, doido. Eu tô assim, ainda falta um tanto bom. Caramba, a gente vai ficar por isso. Vamos verificar. Tá, o resto eu curo com a minha própria varinha. É, eu posso curar essa porra aí. Beleza, eu posso assumir que vocês mataram os outros Chiflings? Sim. Vocês deram um... Devegrar neles? Eles tão sem cabeça. Beleza. Mais um. Ah, foi o filho da... Tô tendo que falar mais duas vezes. Rola um D4, é mais chance de vir pelo menos quatro. Nossa, gente. Caio, uma dúvida. Tá bom, agora eu tô. No caminho lá que eu tava indo, eu encontrei mais alguma varinha? Não. E no salão que você disse que, tipo, tinha mais gente, tipo, eu consigo pelo menos fazer um scout pra saber quantas pessoas são, que tipo de criaturas são? Você quer tentar fazer? Tá tudo escuro lá. Ele enxerga no escuro. O problema é que tá tudo escuro lá, se tem pessoas lá, elas também enxergam no escuro. É. Não, mas pelo menos você enxerga. Ah, eu quero, tipo, se tem uma porta, alguma coisa, tipo, ainda no cover pra não perder o stealth, ver se eu consigo enxergar alguma coisa. Não, pior que não tem porta, é tudo caverna, sabe? Tudo caverna aberta. Mas tem algum local, alguma parede, ou dobradura, alguma coisa? Você consegue se esconder pra ver alguma coisa, você consegue sim. Tá, beleza. Então, a gente chega no salão, tá vendo? E você ouve pessoas, vozes humanas, humanoides, discutindo, eles estão vindo, eles estão vindo, preparem-se, preparem-se! Atrás deste salão aí que você tá olhando, você vê alguns Typhons usando roupas que lembram um pouco a do Elyon, sabe? Eu consigo ir de stealth pra cá, pelas paredes, nas caixas e tal? Então, se tiver, se tiver alguém aqui, você pode tentar, mas é difícil, mas pode tentar. Mas difícil quanto? Tipo, se alguém tiver vendo você, provavelmente pode ser que ele veja, sabe? Eles são atentos, porque o alarme não é tão trivial fazer stealth nessa situação. Ele vem numa escala de 0 a 20. Onde fica o seria? Não, eu tô perguntando, porque teoricamente eu posso entrar em stealth e passar de um lugar ao outro, mesmo que eu passe na divisão e separar em outro lugar de stealth, teoricamente eu consigo. Se a pessoa tiver informação olhando pra ela, ela te vê, mas tem que estar olhando principalmente pras portas, sabe? E o emprestável invisível? Ah, aí funciona. Aí funciona. Eu posso usar um círculo de invisibilidade, a gente pode ir lá fazer um barulho, né? Hum, emprestável não passa aqui. Tem uma porta quietinha. Tem uma barreira. O emprestável passou. Ah, então. Bem, fazendo um breve scout, emprestável, aqui tem alguns typhoons feiticeiros preparados pro combate, pra engenhar uma castalha e tudo mais, sabe? Estão esperando alguma coisa. Aqui tem algumas caixas, parece ser um depósito. Aqui, nessa sala, parece ser uma espécie de laboratório de alquimia. E vocês veem vários typhoons aqui também. Tipo, entre eles, uma outra mulher, typhoon, que tem nome e parece chamar a atenção por conta disso. Vocês veem ela aqui. É essa pessoa aqui, Vicelo Gadredius. Ela parece estar mexendo com produtos alquímicos e a daga dela pinga sangue, pinga veneno. Esse lugar parece ser uma espécie de central alquimia. Ok. Pensa. E... Dara que podia ir nos pedaços que não tem ninguém revirar, né? Aqui na frente... Eu não posso porque eu não sei disso. Quem tá vendo é o emprestável. Tem mais alguns typhoons também. E entre eles, uma pessoa que a princípio imprestável acha que não é um typhoon, mas ele olha melhor e percebe algumas coisas estranhas na mão dele. Escondida na luva dele, tem uma marca negra, parece ser uma espécie de... como chama aquele negócio? Aquelas feridas nas mãos? Um stigmata. Um stigmata negra na mão dele, que parece dizer que ele não é humano. Mas é um typhoon muito bem disfarçado. Beleza. Tá. Então, eu... O emprestável volta. Não consigo passar. E eu passo mais ou menos uma ideia pras pessoas... Você colocou o imprestável dentro da parede? Eu nunca sou o imprestável. NÃO! Pronto. É, eu falo que tinha repetido requisito pra entrar na guild e perentemente você tem que ser typhoon. Hum. E eu conto pras pessoas. Pra mim o importante é o reto, que parece ser a única maneira deles fugirem. Bom. Se nós avançarmos demais eles sairão por essa porta, não? Por aqui. Se ainda quer interrogar ela, eu chutei assim nela, sabe? Ah não, pode matar. Tem outros três ali pra serem interrogados. O Caio, eu peguei as flechas que pularam de mim quando eu curei e atirei as duas nela. Taf-taf! Ela morre. E... Taf-taf! 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 Eu acho que é isso aqui, eu não tenho certeza. É Speed Raiders da criatura. Tá, isso mesmo. Ó, você consegue, como é lugar apertado, dá pra pessoas irem aqui e aqui de você. Você consegue levar até as 5 pessoas invisíveis, basicamente. Eu vou em stealth. Deu certo? Eu vou em stealth. Eita, eu puxei o intestável. O intestável é de todo, vou descontrolar um. Eu vou em stealth do lado do Morconte, que é o que tá com a luz. Embora a luz esteja invisível, eu não sei como isso funciona. Não, não tá. Agora a gente abriu uma série de perguntas bem peculiar. A luz está invisível também, eu diria. Tá dentro da área de invisibilidade. Da bolha de invisibilidade. Beleza. Então, vocês 5 se enfiam por aquele local aí. É bem apertado, sem que andar um vaso por um outro. Um ex-entente aqui em breve. Eu vi que o Gylon está atrás de mim, certo? Supostamente. Se posicione aí. Tem que ficar 2 na frente do ex-entente do Grigori pra dar certo. Eu falo, se você for estar na frente, eu luto mais atrás de você. Isso aqui é muito longo. Vocês tem que fazer isso aqui. Calma aí. É. Fiquem. Deixa eu... Vai aqui. Acho que eu estou em seu do Morcani. Sim. Tom. Vai, desce. Calma aí você. Algum deles pode me carregar aqui. Caiu e saiu o escalo Gellis. Pronto. Não dá. O Gellis é o maior coisa pra passar que eu estou escalando ele. Mochilinha do capeta. É a mochila de criança. Pronto. Rápido, alguém consiga um disfarce pro Dalek de Hello Kitty. Beleza. Você vai junto com eles, Fawkes? Eu não entendi. Não, eu estou indo por ultimo. Estou indo fora do globo, atrás deles. Você quer invisível ou nem faz questão? Nem faço questão. Beleza. Que magia nível 1 e 2 eu tenho aqui pra dar e vender, viu? Os magias de nível 3 já foram pro saco. Só pra avisar, não tem mais nada. Vou colocar uma luz aqui com o tomate. Rolem stealth pra todos vocês. E se alguém perceber você chegando invisível, você tem um bônus absurdo pra invisível. Mas... Sempre tem aquela chance, né? 69 com bônus. Tranquilo. Ninguém percebeu. Nem você sabe que você está aí. A verdade é essa. Eu estou rolando ali pra cima porque não é espaço pra mim. 3. Eu rolei 3. Aqui dá 23. Fez pra esse lado. É que eu rolei 1 ali, sabe? Então se não foi a pior, foi a impossível. Eu tenho stealth negativo. É, deu bastante. Deu 50. 34. Beleza. Não sei se alguém percebe alguma coisa. É verdade, Gellius. Você tem uma porrada de treinamento com a armadura. Você já não é tão mais negativo assim. Então, mas é menos 2 ainda. E aí, era pra ser menos 9. Olha, vocês fazem barulho. Vocês fazem barulho. Vocês fazem barulho. O Morkant dá uma tropeçada e joga uns pedaços de pedra pra lá e pra cá. Mas, cara, onde vocês estão tem um barulho muito forte de rio, sabe? Vocês ouvem um barulho de água corrente ali atrás. E esse barulho meio que disfarça muito bem o rio que vocês fizeram. Ninguém percebe vocês. Eu acho que a gente devia pegar os ferricidas de surpresa primeiro. Aham. A gente, tipo, aparece no meio deles. Vai ser um ótimo. Isso. Mas é isso mesmo, cara. Só que tem que coordenar um ataque. Cada um ataca um e reza pra matar. Só me deixa flanqueado com um deles. Vão. Vai estar surpresa no primeiro ataque. Vão. Carrega a gente, Kai. Carrega a gente, Kai. Bota a gente no meio, Kai. Bota a gente aqui. Tá. Vou colocar o Grigori aqui e vocês posicionem em volta dele como vocês quiserem. Eu vou dar Vanish nesse momento, tá? Beleza. Eu fiquei preso. Eu não quero ficar tão na linha de fogo do Feiticeiro, não. Beleza, você não tá invisível, né, Fawkes? Eu não. Beleza. Mas eu vou, tipo... A partir do momento que eles forem chegar aqui... Ele vai bem lá atrás. Então, que eles forem chegar, eu vou ficar aqui só. Entendeu? Na entrada. Beleza. Eu faço uns gestos pro grupo. Este e este aqui, ó. Este aqui, ó. Peraí. Eu vou atacar o que tá mais longe porque é mais fácil pra mim. Caralho. Esse e esse. Comigo. Bota o Grigori mais pra frente, cara. Pode falar, Guelius. O que foi? Pode andar, Grigori. Pode andar. Eu teria que ficar... Foi, não. Foi, não. Deixa eu lhe escrever essa sala que vocês estão aí. O rugido silencioso da água corrente ecoa através dessa câmera úmida e de teto alto. Repreta com lençóis, cadeiras, mesas e outros móveis cercadas por cantalabros de ferro. Numa extremidade nordeste da câmera, um plano preto envolve uma forma cilíndrica de tamanho humano e arredondada com uma pequena elevação no chão de pedra. Nessa sala parece ser uma espécie de dormitório improvisado com camas, cadeiras, mesas e etc. E no fundo tem o que parece ser uma... Talvez uma estátua, sabe? Ou talvez uma grande caixa cilíndrica que mata o humanoide sendo tampada por um véu negro. Ok. O que vocês fazem? A gente não precisa rolar iniciativa, né? É só atacar. Tá sendo surpresa, vocês podem agir. Eu vou dar dois ataques, certo? Na ação de surpresa você dá um ataque só, porque você tem uma ação só. É, na ação padrão só. Então, dá um trip nesse meninão aqui, número um, então. Beleza. Pode rolar. Oh, surpresa! E ele vai pro chão. Ah! Tio, você suja na sala. E se for pro chão, já leva um extra. Pode bater. Detalhe que ele gera um ataque de oportunidade, então todo mundo pode bater nele, não só você. É, o Gerylis pode dar um ataque também. Eu não posso. Você tem um arco, né? Pode bater nele. Eu tenho uma faca, mas eu não... Bom, sabe? Esse cara aqui que acabou de cair, pode bater nele. Não, não vai dar certo. Eu bati desarmado dele, eu não sou proficiente. Acertou. Acertou. Cara, isso. O cara já cai no chão, você bate no pé dele, já puxa ele pra trás, ele cai. E ao cair, você já enfia o seu exame nele e o Geryl já deixa a espada nele. Cara, ele tá muito machucado. Minha vez. Pode agir. Tô no surpresa, né? Uhum. Esse aí já vai pro saco. Deixa eu ver se vai dar certinho. Você é no crítico? Ele realmente foi pro saco. Caralho! É que ele tá no chão, mas... É verdade, ele não confirmou o crítico, eu acho. Quanto que era o seu ADN? É um mago ainda. Ele não tava com a moda na cana. É verdade. Surpreso! Surprise! O catfute de era 14. Só que você tem menos 4, ele tá no chão. Ah, mas você tem um ponte bandifloct, você acertou. Então morreu, né? Morreu? Claro, você deu um ponte. Cara, então basicamente... O morcante derruba ele no chão. Enfia... Enquanto ele vai caindo, ele faz um movimento com a lança já. Levantando a lança. Enfiando no peito dele. O Galil já chega cortando assim por trás das costas dele enquanto ele caía. Você dá um passo pra trás, pega o seu arco, atira... E atravessa o peito dele. Ele já cai no chão, inerte, sangrando por 3 buracos diferentes. Agora a gente joga iniciativa e reza. O Galil não... O Dalek não agiu ainda. Tem o Dalek ainda? O Dalek não agiu ainda, vai ter a oportunidade, é verdade. Eu também não agia ainda. Eu ataco uma daga no cara que tá aqui. Você ataca uma daga? Não, eu ataco com uma daga. Ah, tá. Meu Deus, ele virou um... E você enfia a daga, tipo, nas costas dele, cara. Um rasgo enorme. Galil? Eu vou atacar o 2 ali. Beleza. Bora atacar. Sabe que isso funcionou pra caramba, né? Bom, quantas magias eu tenho de nível 2? Eu tenho 4. Você tem invisibilidade, William? E você enfia a sua espada nele. Eu tenho. Sua espada nele. Eu tenho. Sua espada nele. E Leon, sua vez. Hum... Tá vendo esse 2 aí? Aham. Ray of Enfiboment. Não, eu usei magia errada. Usei magia errada. Não é essa, não. Ignorem o que eu disse. É Scorching Ray. Ué, mas por que que não rolou certo? Ah, porque eu tô usando Scorching Ray errada. Tá explicado tudo. Ô, louco, meu. Beleza. Você tem que escolar o rendite. O ataque acertou. Você matou ele primeiro. Peraí, eu sou um Typhoon. Então eu tenho que precisar dos dois antes pra matar. É. Cara, mas você joga os dois... São as duas... Línguas de fogo nele. E mata ele. Então você vai pronunciando palavras arcanas aí. Enquanto sua magia de invisibilidade desaparece. Enquanto as vezes você vai criando na sua mão umas lanças de fogo. E dispara nele, assim, sabe? Uhum. O cara, tipo... Você parece que ele tem resistência a fogo. Mas ele cai no chão... Gritando, assim. Por mais que a pele de Typhoon dele seja um pouco resistência a fogo. Isso foi muita coisa. Agora você solou a iniciativa. Peraí, o Galeos já atacou? O Galeos já atacou. Já. Achei que ele só tinha usado ataque oportunidade. Eu rolei mal, hein. Ah, ele fez os dois. Ele atacou os ataques oportunidade. Ganhei de um no dois. Ah, você tinha que ter colocado isso aí. Boa. Cara, você tem mais sete negativas? Puta que pariu. Tem mais sete destrezas. Rapaz... Pensa num cara que quer brigar. Só age, amigo. Ligeiro. Tá lá que tá com mais nove, cara. Tá bom. Eu tô me sentindo um arqueiro verde, saca? No meio da liga da justiça. Tipo... Tem tipo dezesseis destreza. Eu atributo uma rota de dezessete. Eu acho que o Vaynerd tem mais onze. Mas é porque eu tô buffado, né? Começo a usar minhas coisas, eu ficando mais fraco. O Vaynerd tá com mais quinze, eu acho. Vai pra mais dezenove daqui a pouco. Eu ainda me sinto como arqueiro verde. Sou um lanceiro verde. Na liga da justiça. Liga da injustiça. É. Não, mas a gente é leal, cara. Bosta. Cê é estranho. Mas a Dalek vai ser pra mim agir. A Dago é a Dago, se precisar eu morro. Vai lá. Tem mais dois no flank, né? Tem. E cara, aí cê mata o cara no primeiro ataque, na verdade. Tipo... Enfia a sua Daga nas costas da mulher. Já tinha que ir com um buraco nela, só continuar punindo. Sabe? Rasgando as costas dela. E ela cai no chão inconsciente. Ô, rapaz. Isso agora já foi. Quê? Deixa a magia. Tinga. Agora já foi. Sorcerer 3. Ela morre. Agora, a gente joga todo mundo invisibilidade um no outro e acabou. Começar a deixar a galera invisível de novo. Hum... Ela só anda até aqui em preparação. Nós somos mestres na furtividade russa. É. Se ninguém estiver vivo pra lutar, estamos furtivos. Minha caixa de ataque é bizarra. Tipo, eu não consigo ver ela inteira. Isso é o jeito com que eu jogava Metal Gear Solid. Mata todo mundo. Se não sobrou ninguém pra contar a história, você foi stealth. É o modo certo. O modo é certo. Deixa eu entender. Stealth e Falks. Não, Falks e Imprestável. Eu não gosto. Beleza. É, criançada. Imprestável a voo até aqui. Tá invisível, né? Sim. Beleza. Eu... Esse pessoal realmente tá vendo no escuro, né? Deve ser todo um Typhling. São todos. Que bosta. É requisito pra entrar na guild. Uhum. Cês sabem o que a gente vai fazer? Eu acho que eu vou jogar Alarm ali na porta e a gente vai esperar eles virem. Não, tem pra que isso não. Ou eles fugiriam, eu imagino. Uhum. Vai ter um Homem de Pedra. Pode fechar o túnel também. Tem um barquinho ali na frente, ó. A gente não sabe disso ainda. Não, acho que o Imprestável falou. O Imprestável falou. Uhum. Caio, eu vou preparar a ação só. Beleza. Qual ação eu vou preparar, eu ainda não sei, mas... Vai lá. E é de sua vez. Desconecto a Ro 20. Bem, a gente vai andar então em direção lá pra fora. Deixa eu dar um refresh aqui. Beleza. Vou colocar você andando que... Ah, vou esperar você então. Peraí. Enquanto o Gaeliz não age, vai Morcante. Bom, assumindo que o Gaeliz vai avançar, eu também avanço. Ah, então. Tipo, se eu matei o cara no primeiro ataque, eu dava bastante move também. Eu fico aqui, assim eu posso pegar quem ousar entrar na sala. Beleza. Gaeliz vai fazer alguma coisa? Gaeliz conseguiu voltar já? Não ainda. Rapidão. Acho que foi a minha internet que foi pra... Acho que o Gaeliz tá de novo. Hum... Tem que dar um encontro do Gaeliz não vem... Vocês estão vendo alguma coisa aqui, Morcante? Não sei se vocês tem visão pra isso. Não. A luz para aqui, mais ou menos. A gente não consegue ver o... Ela te vê porque ela é uma Typhon, né? Não tem uma clareza na frente? Mas... Não, não tem não. No Morcante não, tem na minha frente. Ah tá. Eu queria usar no Helium, mas não deu. Era a minha ideia original. Beleza. Ela vai te copiar, eu acho, viu? Ela vai te copiar. Ela aponta os dedos aqui pro Morcante e da mão dela sai uma labareda de fogo. Deixa eu ver. Ela fala umas palavras... Umas palavras arcanas que você reconhece. Às vezes o que você acabou de dizer viu, Helium? Helium lança nela um... Lança nele um Scorching Ray. Tem que fazer um ataque de toque, né? E a gente toca a distância. Deixa eu ver. Toque, qualquer coisa ela acerta, naturalmente. 19. A gente fica acerta aí, né? Tertou. Quantas coisas eu lanço? Depende do seu nível. Se você for 7, 2. Não, então é um só. É 3d6, né? 4d6. 4d6. Uh! Então... 4d6 de fogo em você. 8 de dano. Ridiculo. É isso? Gelius, conseguiu voltar? Consegui. Pode agir. Tá. Eu vou pra frente do... Morcante lá. Beleza? Pode ir pra lá. Assim que você aparece aí, essa pessoa aqui que você não está vendo, mas está vendo você, ela foi pra nação ali que aparecesse ali a jogar uma granada. Você apareceu, ela jogou uma granada. Infelizmente eu não vejo ela, né? Acho que não. Cara, ela jogou uma granada de fogo, sabe? Uma... Uma... Como pronuncia? Uma... Esqueci. Um fogo alquímico. Acerta em cheio em você. Uhum. Causou 23 de dano. Eita cara... Não é asco... E nos amigos em volta causou 5. No caso desses dois aqui. De fogo. Um tomo. Você furou fogo, né? É, 5 de tomo. Um tomo. Cara, para perceber uma coisa que vocês nunca viram antes, ela mirou essa granada no seu olho, Gelius. Põe uma Tron e um Apple com o Snake Atac Você nunca viu isso antes, ninguém viu isso antes Você não sabia que era pra fazer isso antes É, pelo jeito eu não vi também, né Ela jogou tão bem que o fogo queimou mais Queimou suas pálpebras Sua vez Sorcerer Tá Acho que ele só anda até aqui e não tem o que fazer Nesse turno É, ele só anda duas vezes Só anda duas vezes e chega até aqui E vocês percebem que esses dois fortes aqui, quem tá vendo eles Alguém tá vendo eles? Só o braço dele hoje Ó, no pezinho Vocês percebem que tem vários Compartindo no mesmo quadrado, vocês sabem A gente vai ter que ir dançando lá Se misturando entre si Grigori, sua vez Ei Grigori, você tem mais desses lances de acelerar? Não Não Vou chegar aqui perto do Orcante Eu preciso fazer um knowledge pra saber o tipo de Ralf De Tiffin Mas eu já sei, né O Kai Se eu quero botar Bane Se eu quero botar Bane na arma do Mork É, basicamente você sabe o que é É spada nativo Então a arma dele vai ficar Mas qual que é Que elemento que eles não tem resistência Eles tem os todos? Tiffin Já te falo Na dúvida Sônico Funciona Eles são fortes contra gelo, eletricidade e fome Tudo Ácido Vai ficar ácida e Bane pra Tiffin Cara, o Grigori toca na sua lança Morkante Que era a segunda vez no jogo Mas dessa vez o toque dele é um pouco especial A sua lança começa a brilhar com uma energia Meio que Meio que dourada Prateada Assim, sabe Começa a pingar ácido na ponta dela Ô Grigori Pra isso você não pode ficar um pouquinho pro lado, por favor? Comecei pro lado Aqui Você não tapa a minha visão Ah, preciso tocar Cara, você pode tocar nela até aqui, eu imagino Não pode tocar nela até aqui, né? Ok E Leão, sua vez? Eu vou fazer o que eu faço melhor Vou andar até aqui E eu vou botar aquele buraco amigo Vai botando um buraco Vai botando um atrás do outro Fazer um buracão Pra ele poder pular Eu estou muito com o fogo Só pra o que isso tá acontecendo agora Falei, peraí, assim Fura eles Fura a chifruda Assim Peraí Tipo William, eu não passo pra trás Começa a pronunciar palavras Arcanas E você vê um pedacinho de um buraco se materializar no chão ali Qual que é o DC? 21 Reflexos, né? Reflexos 40 feet 40 feet Não, tem um conflict E os dois caras caem no buraco Não, é 40 feet mesmo São 4 DC de dano? São 6 DC porque é spike Beleza Beleza Qual pode rolar até? Pode rolar o seu Rola os outros dois ou rola só os quatro? Pode rolar tudo Rola os 6 DC de uma vez Não tem diferença entre os meus dados Mas cara E você vê aqueles dois caras caindo no buraco Deslocando o joelho Aí o outro Typhoon que ia sair Mas não dá pra sair mais Tem um buraco E dá a volta O próximo passo é invocar um cubo gelatinoso dentro do buraco Rola os dois caras caem no buraco Rola os dois caras caem no buraco Vão me escondendo o claro Rola os dois caras caem no buraco Não, é que a pele dele reflete a luz Aí ele precisa de luz pra ficar de stealth No escuro ele não fica tão bem É que no escuro eles enxergam no escuro Não vai fazer diferença Na luz eles não enxergam Ou algo assim Beleza Essa mulher aqui Ela vai andando até aqui Ela não consegue mais dar um sneak attack Agora vocês sabem que ela Você vê que você não tá vendo ela né Gellius Você não vê ninguém aqui nas sombras né Não Beleza Tá Deixa eu ver se tem alguma granada mais legal Pra usar Tem tantas granadas Não acerta no buraco Brinca de basquete Iron Pallet Granade Vamos ver o que isso faz Caio Se eu usar Shattery na granada dela O que que acontece Ela parou de funcionar Só isso Sim, tem um buraco da alquímico Não é só explodir Tem que ser preparado pra atirar Que pena Galete Granade Beleza E se ele der a grenade da granada dela Cara, isso vai ser forte Boa assim, vai ser bom Caramba Cara, e ela atira a granada no Gellius Só que dessa vez Ela explode em você Causa 5 de dano em você 20 de dano em você Disney que ataque Aí vem os danos Aí ela explode Causando 1d6 de dano de Bloodling Em todo mundo Aí na área Então todo mundo Aí toma Espera aí Esses podem me dar um reflexo pra tal metade Mais 1d6 de dano de fogo Mais 1d6 de dano de piercing Esses, todos eles eu tenho que rolar um reflexo pra cada um? Pode rolar um reflexo total Em todos eles Entendi, mas pega todo mundo Pega eu Pega o William Qual que é o DC? 15 Não, acho que é 5 feet só dela, não é? Dessa granada? Dessa granada Deixa eu ver aqui Essa granada especificamente é 10 10 O evasion funciona ainda 10 É 10 então não me pega Não pega você E não pega eu falo que você tem uma parede aqui Eu acho que eu morrei também Todo mundo passou 3 Então vocês tomam basicamente Deixa eu ver aqui 15 Rola bem, vai 20 no dado Então Vocês tomam 19 Minha tela é metade Vocês tomam metade Vocês tomam 8 E quem for Quem for ruim a fogo Toma 2 a menos aí Então 8? Isso 8 é metade? Isso, 8 é metade já E quem for ruim a fogo Toma 2 a menos Acho que é o William só Talvez o Dalek Eu passo o evasion Ah você não toma nada É verdade Tiffin número 1 Que é esse cara aqui Ai Oi A metade não seria 9 ou 10? É verdade É 9 Tem razão É verdade É 9 Não é 8 É verdade Esse Tiffin aqui surge das sombras Geryl Se eu não tava vendo ele Imagino eu E te enfia uma adaga No seu escudo No seu escudo PAAA Que não fez nada Falcs imprestável Falcs imprestável Ok Eu aqui Eu aqui achando que neguinho ia ser humano Hahahaha Achando que neguinho não ia enxergar na porra do escuro Caralho Achando que ia ter bichinho extraplanar Não Tipo Eu to muito chateado comigo mesmo Hahahaha Tá Mais tarde eu vou se a gente tiver Ah Beleza Desculpa aí gente Eu vou Pior é que eu não posso andar pra cá Por causa do Senão eu fico na beira do buraco né Exato Você pode cair lá dentro É Você não pode parar Terminar aí né É Pode parar ou tudo mais Pode andar Pode passar do lado Você não pode ficar parado lá Ah meu O chão inclina ainda Isso é bom hein Uhum Uhum Mais mais Desculpa Mas eu estou inutilizado aqui Caio Eu vou Eu vou preparar Shatter Beleza Próxima granada que ela lançar Eu dou Shatter Beleza Gellius Uma vez Eu vou Ah vou tocar o cara Tá na minha frente né Beleza Critico Você só não confirmou Mas foi 32 de dano Você Deu duas fucking espadadas no cara Causou muito dano Vai Tá vivo ainda Mas todo sanguentado Sabe o que é engraçado Morcante empurrar ele lá pro buraco Morcante Se ele parar o turno aqui Ele pode cair no buraco? Pode Se ele parar o turno No final do turno Ele pode ir pro buraco É Mas ele teria que ficar o turno inteiro Ah Não rola Porque eu poderia empurra-lo Mas não consigo deixar ele lá Você ainda pode empurrar mais de um quadrado dependendo do resultado É É É só no critico Vai Vai cara Pra cada 5 que você passa o CMD dele Você joga um quadrado a mais Eu acredito em você Morcante Sério? Aí é com a regra normal de brush Não é com a sua habilidade específica Ah tá Isso aí Ah não Não brush Eu tenho outra coisa Eu só dou um ataque nele Ele tá zoado Um ataque comum de X-Arming Beleza Ele quase morre Sem graça assim Tom Vai E você transpassa ele Vai Cai pra trás Morto Seria bom vocês andassem Eu posso atacar e andar ou não posso? Pode andar pode Pode andar Pode atacar e andar É que se eu parar aqui eu caio no buraco né? Sim Você pode ir para onde ele tava teoricamente Ele agora é um objeto Você pode pisar na cabeça dele sem problema nenhum Eu acho que ele consegue parar aqui também Não consegue? Aqui em cima Aqui Também consegue Eu paro aqui e olho pra essa mulher com a cara de lá em frente punk Que fácil no dia Você tá vendo ela? Eu Eu não vejo sim dizer então Mas eu consigo ver ela Teoricamente ele tem luz Você tem a luzinha A luz é pra estar com ele É que o cinzinha era o imprestável A visão do imprestável eu acho Agora essa é com a luzinha Aquela luzinha que o Grigori coquei você e olhamos pra cabeça Agora você vê ela perfeitamente Então Só vai em frente punk Passa a mojinha Beleza Você vê os feiticeiros lá em baixo amaldiçoando a sua má sorte Porque eles não tem energia de voo Eles conseguem ver os feiticeiros porque eles estão 40 feet pra baixo Então vocês não veem os feiticeiros Eles apenas sentem Eles amaldiçoando o Peppa Porque nenhuma das manchas deles faz nada pra um buraco Eles não tem nada pra um buraco Eles podem ficar invisíveis Eles podem tentar escalar né Eles podem tentar escalar Feiticeiros escalando o buraco O problema é que é o buraco com espinho Eu acho que nem com 20 Eu acho que nem com 20 Então O buraco com espinho ele é mais fácil de escalar na verdade Só que tem um problema Todo turno que você tiver em contato com as extremidades do buraco Inclusive cordas tomam 2 dc de dano Não, eles vão esperar acabar o buraco mesmo Quanto tempo dura Peppa? 7 turnos? 8 turnos? 8 turnos Bem, eu tenho o primeiro Eu sou 7 agora Sua vez Grigori Deixa eu pensar Toda magia de Conjuration eu tenho um nível a mais Uhum Avanço ótimo Caramba hein Agora eu tô numa situação bem legal Aqui Ah, detalhe é que a arma do mordante ainda deu mais dano né Morcante Isso Ácido e bem Tá com 3d6 e mais 2 de dano Mais 2 pra acertar Pois é O que eu ia fazer? Eu tenho visão desse carinha aqui Cadê meu? Quem? Peraí Peraí Não é a régua que usa Isso aqui? Isso Cara, ele tem cover pra você Mas tem Mas eu consigo acertar ele se eu quiser né Se eu tentar Qual dá target nele? É isso? Peraí Você tem luz pra lá? Peraí, deixa eu tirar o impressão daqui Tá Pra saber em outro lugar Você consegue ver ele? Tô vendo Tô vendo Tô vendo aqui Então Então você consegue Você tem cover É que tem a luz do mordante ali em cima Então tá tranquilo Cara, se você preferir você pode deixar o imprestável encostado em algum lugar Eu finjo que eu sei onde ele tava Deixa eu abrir aqui Eu posso tirar a luz dele também pras pessoas não verem Ou só pra verificar se tava certo Deixa ele aí que eu tô vendo na stream Nossa que beleza hein Oito de dano Beleza Isso aí Tira uma flecha Deixa eu ver se acertou E você acertou Oito de dano Você consegue acertar direitinho Passando pra aquela pequena pedaço do lateral que tem espaço aqui pra atacar ainda Sabe? É, você acerta aquele dedinho dele que tá apontando Basicamente Você tira a flecha na mão dele AAAAAAA Filha da puta Tá aí ele grita aí pra você em retorno Ele grita igual o... Esqueci o nome Dessa vez, Elion O imprestável tá literalmente lá? Sim Você não tá vendo, mas sim Mas você não tá vendo Você pode tirar a luz dele por favor só pro meu negócio? Beleza Tava me perguntando se ele grita filha da puta igual ao Awey de Petrópolis Foi mal, Matos, mas teoricamente eu não sei quem tá lá Pode voltar Nem problema não, cara Cê acha que eu me importo? Aqui, ó Que aí pega esses dois e não pega os companheiros Fireball? Não! Wither Dust Wither Dust O imprestável vai ficar visível Beleza Que cego Cara, aí o Peppa continua pronunciando palavras arcanas E explode ali na frente Glitter Carnaval 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 Tinha que ter glitter Aí... Aparece Tá todo forrado em glitter Assim, sabe Tô rolando reflexos É reflexos, né? É o Will É o Will É o Will Ah, então o Will é o meu Ele usa o save maior Ele vai passar ainda, quer ver? Passou! Eu não tá cego não A mulher tirou 1 no dado Ela está cega Valeu, eu tô com o Shatter aqui preparado, esperando ela tacar a da... Ela vai tacar a da... Ela vai tacar a da da cega Ela vai tacar na da cega Vai tacar no mesmo lugar que a gente jogou na última vez, né? Ela está cega Essa tia tem moral Ela vai correr, vai dar de cara na parede, né? Ela vai cair no rio Cai no buraco É, pode ser, cara Detalhe que ela tinha uma push of visibility com ela Porque ela tem glitter na cara dela Beleza Typhoon 2, que está cego Cara, ele tenta cegar o olho ver se consegue tirar a cegueira dele Mas não, continua cego Dalek Só veio de fazer a festa Não, calma Eu tenho que chegar lá primeiro Mas você chega, cara Pelo menos uma fracada você vai dar nele É, eu venho até aqui, onde está o imprestável e... Ataco ela Vai bala Ela tá cega? Tem algum código de honra de não atacar os cegos? Não Eu gosto Eu gosto Acerta o ouro, deixa eu te ajudar a limpar Cara, aí você vai atrás dela e enfia uma adaga nas costas dela Pfff, pfff, desce, pfff E ela grita de dor Aaaaaaah Ao invés dela Cara, eu não sei o que ela faz atualmente, não tem muito o que ela fazer Ah, isso não funciona ainda Ela saca uma adaga e tenta atacar a gente ver o golpe dela Alto ou baixo, farel Ah, nem precisa acessar Nem precisa acessar Ok Não precisa acessar Ela pega uma adaga E você vê que a daga tá pingando o veneno Ela tem que socar assim Mas você simplesmente fala só com o ar Que é nem perto de você Typhoon em 1 Morreu Prestava em Falcon, fazer alguma coisa Bem, eu dou um suspiro de ter perdido minha magia, né? Só preparou a ação, você negaçou, Shatter E... vamos lá, acho que eu vou dar um Burning Disarm nela Beleza Short, blá 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 Eu tô supondo Mas a Ana tem... é bem, imagino que sim Então, o item que ela tá segurando, eu suponho que a adaga seja de metal Sim Então, se ela quiser, ela pode rolar um save de reflexos pra... Jogar a adaga no chão Qual que eu descer? Antes dela tomar dano É baixo E eu rolei aqui, rolei 17, não sei se eu passei Talvez... Espera que eu perdi minha ficha Faz tempo que eu não solto magia de nível 1, cara Armadura e spells É... 16 Beleza, então eu soltei Aaaaaaah Ela deve pegar fogo A adaga dela pra se ficar vermelha se ela solta no chão Você tá sem armas É, ela só esquenta Galius Ah... bom Eu vou... Deixa eu pensar Eu acho que eu vou... Eu venho até ela e boto nela Beleza Agora é a hora que o Galius vai tirar um erro crítico Não fala isso que eu morro Vamo lá Cara, eu não posso me dar esse luxo Pelo menos ela tá cega, cara Você acerta 19 de dano E você vem aqui e trespassa No peito da eletroespada Ela tá viva ainda Mas toda machucada As costas abertas O peito aberto Morcante Cara, ela tá pedindo pra morrer Só mais um golpe Já que... É meu destino nesse jogo Esmaquear pessoas Que tão quase morrendo Anda primeiro Anda primeiro Vai lá do lado, Galius Não, eu ia botar agora E depois tomar a posição dela Uhum Pode ser Mas tranquilo Tem mais dois no ataque E mais três d6 de ácido? Isso Cara Não é ácido É três d6 que ela vai levar É um d6 de ácido E dois d6 de banho Ah tá 20 de dano E você trespassa ela com a sua lança E tipo, ela vai começar a derreter O copo dela E ela cai no chão inconsciente E eu já tomo o lugar dela Nesse momento Você vê Saindo Tem que lembrar que a tocha vai junto com ele, tá? Uhum Você vê Saindo daqui da sua outra sala Três tiflings Tipo Veio que fornou uma barreira aqui E um outro homem Que vocês viram O que ele sabe Vocês não viram ele ainda Um homem bonito até Para os padrões de tiflings que vocês viram até agora A pessoa mais bonita dessa Dungel facilmente E ele levanta uma bandeirinha branca Eu me rendo pessoal Vamos conversar Eu só olho para os demais com E aí? Falc Falc Grita assim, né? Falc Falc Ele te mata ou faz o que? Eu aceito a rendição dele Se eles se afastarem do barco Mas é claro Sem problema nenhum Não precisamos do barco E eles se afastam aqui para trás Então eu chuto o barco para longe Ela grita Joseph Desamarre o barco E manda ele ir para longe O Joseph vem aqui Desamarre o barco E o barco vai Fituando Para longe Eu ia dar torcer madeira nele No meu próximo turno Eu ia dar create pitch Para o barco cair no buraco Nossa Meus senhores Se vocês não se importam De vir em um local Um pouco mais limpo Para podermos conversar Venham até aqui Não Acho que a gente está bem aqui Eu posso ir até aí Sem problema nenhum Onde vocês quiserem Tá Fica entre esses dois Aqui é a polícia P.U.L.I.C.S. Se brilhar Todo mundo na parede Enquanto ele vai fazendo isso O pessoal vai nos juntando Eu vou dar uma vasculhada No local para ver se não tem Ninguém tentando fugir Beleza Cara Tem dois feiticeiros No buraco ali Tem dois feiticeiros No cego E tem o cara ali Aparentemente Todo mundo está aqui Todo mundo do sobor Da guildas está aqui Beleza E eles jogam as armas no chão Assim e tal O cara joga A arma dele no chão Não, no chão Você vai desperdiçar loot E ele vai até vocês Bem meus senhores Devo dizer que estou tanto Quanto surpreso Para a presença de vocês Aqui em nenhum empreendimento A que devo a honra De suas presenças aqui O Grigori Só um segundo Lembra que você tinha tocado Na Uma bota Você viu um Typhling Que o Typhling roubou o amuleto É um dos Typhling É um dos Typhling Que estão com ele Ah, eu aponto Eu quero o amuleto Que aquele cara roubou Da unção Um tal dia É, não A gente só De repente fala Não, na verdade A gente só veio aqui A avisar que a mamãe minha morreu Como é meus senhores Vocês querem um item De volta? Ah, você se meteu com as pessoas erradas Ele sabe o que que é Não, ele sabe o que que é Hum, por uma caso Eles se referem a este amuleto aqui Ele enfia a mão Em um dos melhores bolsos Que ele tem na Na roupa dele E saca Este belo amuleto aqui Não sei É esse? Aquela legenda é? Tá escrito Made in China atrás Made in Chansha Made in Chansha Fica segurando ele aí Vou dar um Detect Magic Ahn... Ele tem uma aura mágica forte Aham É que pra isso Você tem que examinar Um pouco mais de tempo Só detectar a aura é fácil Mas ele tem uma aura forte De Conjuration nele Conjuration É, isso mesmo Pode jogar pra cá É isso que vocês querem, meus senhores? A gente vai dar a LUT neles também, Fox? Depende, eu ainda tô pensando o que que a gente faz com ladrões E eu quero saber porque que eles roubaram a Mansão do Barão Fax Porque eles são ladrões Sua lógica me impressiona, Dalek Vocês Entram alguém aqui Entra o emprestável aqui pra vocês verem Ahn... Aqui em cima Tem o que parece ser uma pilha De coisas Mistura de brinquedos quebrados Com lixo E algumas joias Aqui no meio Totalmente deve ter sangue Isso Um pouco de sangue Alguns olhos de uma senhora E a... Logo acima dele Tem uma canaleta Que leva até algum lugar lá em cima Que você supõe que sejam A caixa de brinquedos Hum... Hum... Ele diz Bem... Eu emprego um certo número de pessoas aqui No meu empreendimento E nosso trabalho é basicamente Como posso dizer Tomar artefatos que possam ter algum valor Na cidade E vender para outras pessoas Um dos meus garotos Infelizmente roubou a pessoa errada Ao que tu indica Peço desculpas por ele Eu quero a cabeça dele Então Ele olha para o cara Vai até o moço E o Typhoon Vai andando até vocês aqui Aproveita que a arma está bufada Cabeça meio baixa assim Ele fala Desculpa senhor Eu fui sem querer Desculpa aí senhor Faça-se a lei Opa Estamos indo para isso Podia só cortar a mão dele né Assim né Não É... Emquele axe a gente corta a mão De... Pedinte Ah tá Beleza A gente aprendeu isso Numa das primeiras aventuras do Caio Pois é Ô senhor Foi isso comigo não senhor Mateu não senhor Enquanto ele está suplicando Eu já cortei a cabeça dele Cara E você Fazer um corte limpo A cabeça cai no rio Não Posso fazer um reflexo para pegar? Você pega Vamos A minha O corpo dele cai no rio E vai flutuando Embora Eu fico balançando Bem Novamente peço desculpas Pelo transtorno E bem A Amuleto pertence a Provavelmente a Descontratou para pegar aqui de volta Peguem É de vocês Eu mando o imprestável buscar O que você sabe Vai até ele Pega o amuleto E traz pra você O que você sabe Quando pega o amuleto Falx Ele sente um cara frio assim Eu sei E entrega pra você Deixa eu segurar ele Que eu consigo saber se é de verdade Oh Falx A gente deveria pedir alguma compensação Pelo trabalho que eles deram? Eu tava pensando que os espolios já eram nossos Ok A vida de vocês agora é de vocês É a única compensação que eu tô dando pra eles É tipo Pessoas Façam o loot dos corpos e a gente vaza Só dos corpos? Ou dois livres também Não De tudo Vou levar e leva tudo Falx Tô tentando pensar quanto trabalho a gente teve Pra chegar até aqui Ah Tem que avisar que a gente matou a Vé sem querer Ah E eu tenho alguma coisa pra vocês Caso permitam que eu permaneça com o meu equipamento Meus homens tanto faz Mas caso permitam que eu permaneça com os meus equipamentos Eu tenho uma coisa que pode ser muito útil pra vocês Deixa eu adivinhar Ele deve ter um coração Desembruxa Eu tenho um coração, meu senhor Mas ele precisa ser uma outra pessoa O que eu tenho é isso aqui Ele vai até um monte de lixo aqui E fuça nas coisas e tal E traz uma verdade de papel Isso aqui veio junto com o medalhão Talvez tenha necessidade de informação sobre ele Você tem noção que você já deu pra gente E a gente não precisou pegar nada de você ainda, né? Estamos negociando, meu senhor Você é só um homem de palavra, criou eu Eu foco, você é Eu também E ele te entrega este papel aqui Basicamente são várias anotações escritas na letra do Baron Feck Que vocês conhecem E tá explicando o que diabos é esse medalhão aí Basicamente Esse medalhão aí Ele é uma variação de um medalhão conhecido como Devil Talismã O Talismã O Talismã do Diabo Ele serve pra você dar Bind no Diabo Se for que o Diabo fique totalmente obediente a você quando tiver esse medalhão Este aí especificamente, segundo o que está escrito aí Ele tem um outro nome Ele é uma variação um pouco diferente É o Plegmatic e Talismã Em vez de você dar Bind no Demônio no Talismã Você dá Bind no Demônio em uma região Em um local Você prende o Demônio nesse local E ele não consegue ir embora de lá nunca mais Além de ser completamente, como eu posso dizer Um servo fiel, leal, que não pode trair a pessoa que corta o medalhão Ah E entre as várias e várias notas Vocês encontram esse papel aí Parece ser um rabisco Teito a mão do Felx Com umas letras infernal embaixo O que isso significa? Knowledge Planes, Knowledge Arcane Eu tenho, eu tenho, eu tenho O nosso fighter é bardo Carteiro Knowledge Planes Vamos fazer ele aparecer Olha isso aqui Ah, isso na verdade é aquele desenho de roxar, tá ligado? Beleza Pera aí, pera aí O Fawkes e o Gaelius O Gaelius eu ajudou o Fawkes Se você lembra de alguma coisa Vocês sabem que Essa criatura desenhada aí Parece uma criatura voando Em um trono Feito de aço, aparentemente É um Heresy Devil Um demônio da heresia Também com... Um diabo, desculpa Um diabo da heresia Também é conhecido como isso aqui Que é difícil de falar É um Aiangar Hau É um Aiangabaú Basicamente Aiangabaú quer dizer em Tupi Demônio Negro Olha só Não é o Vale do Demônio Ou é o Vale Negro É o Vale do Demônio É o Vale do Demônio Negro É o Vale do Demônio Negro Tipo, tinha uma coisa sobre isso É aí, ó Temático Basicamente a região do Vale do Anhangabaú Que fica lá perto da Casa Delúnia É, os indígenas brasileiros acreditam que o lugar é amaldiçoado, tá? E de tempos em tempos o pessoal ia lá Pra fazer um Zululu Pra desamaldiçoar o lugar Mas sempre volta Kai, enquanto o pessoal tá conversando com o pessoal Lendo essas coisas Eu tô dando um scout pra ver se acha alguma coisa valiosa Beleza Fora isso Enquanto eles identificam o que é a criatura O que é esse Demônio O que é essa figura desse diabo aí Você passa a pensar nesses símbolos, Grigori Você acha que isso aí é uma cifra infernal É basicamente uma abreviação do nome real de um diabo Ou de um satanar, né? Pode ser qualquer coisa Sim Que você precisa do nome pra chamar a criatura Uhum Esse não é o nome exatamente Esse é uma espécie de abreviação do nome O nome dele é muito complexo pra você transmitir em Em grifos, em palavras, né? Em letras Uhum, sim Então você não consegue escrever Mas isso aí é um indício do que seria o nome dele Certo E quem sabe o nome dele tem um controle absoluto Praticamente absoluto sobre a criatura É uma pergunta importante Como é que isso fecha um portal? Você não sabe Você não sabe como funciona o ritual Talvez a gente vai falar pra ele Fecha a porra do portal que você abriu Mas deve ser isso O ritual que ele... Ele não explica como o ritual funciona É apenas o que ele precisa pra ele funcionar Esse talismã Os ingredientes lá Os corações e o unicórnio Porque tem um russo no nosso chat You serious? Serious Pô, tem um jogador dele na mesa que fala russo Depois de cada russo aqui Você é conversando pelo 2 Já volto pessoal Uhum Uhum Fael Enquanto você tava olhando aqui Você chega nessa sala que tem várias caixas Várias amontoadas de coisas Talvez tenha coisas várias aí Mas você tem que procurar um tempão Pra procurar alguma coisa Pra procurar coisas realmente voas aí Mas quando você dá uma olhada aí Rola um... Um... Uhum... Apraise pra mim, por favor Olha, basicamente o que o cara disse Pelo que tá aqui no Google Translate The bees and drones of the beehive are free to live And only the queen is locked up É isso aí Valeu Valeu pela mensagem, cara Quando eu estiver Quando eu estiver em Moscou A gente conversamos Ah... Rola... Rola um... Apraise file Olha... Enquanto você tá fuçando aí Nesse local Parece que a gente fala As caixas e barris Você encontra alguma coisa Que parece valiosa Esse monte de coisas aí Ah... É um... Uma placa de metal Onde tá encravado Um escravelho A placa é de platina 800gp Ok Mas tem que ser É uma coisa mais valiosa Que você achou aí Talvez tenha mais coisas aí Mas vai demorar um tempão Pra procurar a gente encontrar Sabe? Tem que forçar todo esse local aí Vai demorar por menos uma hora Sonando esse monte de coisa aí Mas rapidamente Dá pra pegar isso aí Beleza E o bardo Pra vocês falarem aqui O Tilos O Typhoon aí Bem, meus senhores Espero ter sido útil pra vocês Desculpa-se pelos infortunios Que lhes causei E perdão pelo meu homem Que flutua no rio Há algo mais que posso fazer Para os senhores? Né Ele faz uma reverência Exagerada assim Estou esperando o pessoal Catar o resto das coisas Ele faz uma reverência exagerada Vocês querem as armas dos meus homens? Vale de alguma coisa pra gente? Ah, eles tem que fazer isso, tá? Se vocês quiserem pegar Eles tem o que? Tem que fazer isso mais um e tal Tem umas coisinhas Os itens mágicos pode ser Pode ser Pode ser Sim Três lá E dois aqui Os feiticeiros tem esses itens Aqui, ó Poção de Blur Poção de Cruelite Wounds Scroll of Alarm Scroll of Mage Armor 3 deles Scroll of Spider and Clare Ah! Especial da parede Scroll of Andy of Summonmonster E outras coisas Fora isso Fora isso Tem os itens que vocês mataram Aqui agora Essa lá Essa Alquimista Peppa Você é o feliz possuidor De 5 varinhas De Summonmonster 2 Você é uma com sabedoria Dá umas aí Que eu posso usar também E essas coisas aqui, ó Dá duas É o que a Alquimista tem Tem um monte de coisa Ring of Protection Mais um Alguém quer isso? Você tá perguntando porque você não tem? Não, eu não tenho Pode pegar, então Tem, meus senhores Algo mais pra dizer pra vocês? Ou posso voltar a tentar Ou posso dizer Arrumar a casa Para o sangue Tirar as pessoas mortas daqui Não esquece não, velho Véia? Que véia Véia? Que véia Ah, do orfanato Teve um acidente Qual que era o loot dela? Ah, não tinha loot A calçola dela Ela tinha um vestido Com o bororado Com o bororado Com o bororado É o Orn, né? Ah, cara, sinceramente Vambora A tia lá de trás A arqueira lá Tinha alguma coisa interessante A gente pegou Eu passei pra vocês Historicamente Vocês pegaram Mas eu passei Inclusive eu tinha um Composite knockbow Mais um e tal Vocês pegaram Tinha toxinas Vocês pegaram Tomaram toxinas Inclusive Usaram toxinas A gente pegou As antitoxinas Sim, sim, sim Beleza E vocês Saem do buraco Vocês estão novamente Nesse sentido de cenário Tinha uma mais um Shadow Chainshirt Tipo Vocês não gastaram Duas horas aí Nessa aventura Vocês saem assim Tipo Deve ser Sei lá Meio dia mais ou menos E saem Vocês ouvem Os sinos tocando Da Ingrid de Asmodeus Bling Bling E aparece Na tela de vocês Que vocês saem da tela Quest update Vamos voltar pra mansão E ver o que mais A gente precisa Da lista de compras A manja então Vocês vão até a mansão E precisavam Do talismã Vocês acabaram De pôr as mãos nele Corações Conseguiram dois corações Já Faltam tipos de unicórnio E a outra parte Da missão É encontrar onde fica O maldito portal pro inferno O maldito Ahn O inferno Portal inferno Inferno O inferno gate Eu ia achar as coisas Primeiro gente É A gente vai precisar De um Azata E um Arconte agora De quatro unicórnio Ou só os tipos E vocês sabem Que próxima a Senara Existe a cidadela Da Ordem dos Hell Knights Da Ordem dos Hell Knights Da Ordem dos Hell Knights Que é uma Ordem dos Hell Knights Que você tem que caçar monstros É Que provavelmente Podem ajudar a gente A achar o local A minha ideia É passar lá Mas primeiro A minha primeira ideia Na verdade É ver se O O Dalek E o Leon Conseguem Transformar tudo isso Que a gente pegou De Lixo Lute E Algo mais útil Pra gente Eu tenho a 3 Se precisar Mais 14 Não porque a planilha de loot Não tá pronta Mas se eu tivesse Conseguiria O limite De comprar Cidade alta pra caramba Dá pra vender tudo É só que a ideia É que tipo Vamos vender esse loot Aqui tá? Uhum Se precisar Uma Frase Não sei se vai ajudar Não A Frase Acho que já foi Tá A gente não costuma Muito isso Porque isso lerda Demais O jogo Entendi Então se você fosse Usar A sugestão Dele De Como é que é? De barganha Cara É muito É muito chato Você tem que fazer isso por item É muito horrível Beleza Eu acho que vocês podem descansar Ok Ah Maravilha Eu vou Basicamente ir pra algum Contabilizar o Stock Beleza Bem Ah Quais são os próximos passos de vocês Os próximos planos Depois de descansarem E tal O que vocês pretendem fazer Onde a gente vai guardar essas coisas Que a gente vai usar Fazer o ritual Isso A gente tá carregando com a gente Basicamente Eu tô dando Gentle Repose No bagulho Que conserva ele durante Não sei quanto tempo Absurdo Agora o meu maior problema Na verdade É saber onde a gente vai encontrar Um Azato E onde a gente vai encontrar Um Arconte Ah Tem uma Uma ordem que Caça monstres Foi isso que a gente tem que conversar Um Azato Eles consideram Isso como monstro Um Arconte Às vezes Vocês não sabem dizer Vamos fazer a solução GTA A gente começa a matar a gente na rua Até ter 5 estrelas Aí eles mandam um anjo Pra impedir a gente E a gente mata ele Mas o anjo a gente já matou Ah Mas o Arconte é um tipo de anjo O Arconte também O Arconte também Depende do Arconte Depende do Arconte Então que é só uma bolinha É Sem todas as análises bons Depende um pouco do anjamento O Anjo é o Neutro O Arcon é o Neutro O Leo e Good Leo e Bom E por aí vai Pegaram o Caótico já Acho que é o Agatheon Os Agatheon são só estranhos cara Esses bichos furry confusos Sim Legal que ele Agatheon é criminal É muito bizarro o desenho dele Porque eles pegaram um de passarinho O coração de Agathe é um passarinho Arvoral Uma coisa assim Arvoral Essa imagem aqui Tipo que diabos é isso Pusar ele no stream Sabe tipo É muito feio É bizarro É bizarro O cavalo O cavalo que tem um troco Muito grande Pra pernas muito pequenas Tipo Ele vai Tombar Qualquer instante Pô Que No caso O Marquish não tem plano nenhum Ele apenas espera Ser convocado Mais uma vez Beleza então Ah Como que eu posso descobrir Onde eu consigo Onde eu acho Um Azatom Arcon Porque simplesmente Apontar pra Glorious Reclamation Não vai funcionar muito bem Será que o Knowledge ajuda? Pode tentar rolar O Knowledge A cidade não tem Nenhum Nenhuma library Ela não tem Os status dela não tem bônus Pra Knowledge não? Deixa eu te falar Ah Não sei nada Cidade Ela dá bônus em economia? Lord Dá bônus em Lord sim Dá bônus em Lord Quantos vocês falaram? Eu não tô vendo Tô procurando aqui 23 no total Mais o que eu fiz de bônus Ah Mais dois do meu Mais o bônus da cidade Ó Vocês sabem O Local Vocês saíram pesquisando E tal É Planes Seria Local Não é Planes É Local É pra saber Onde vocês encontram O tipo de informação Vai ser um voo meio Piorzinho Mais quatro Mas pode ser Planes Pode ser Planes Pode ser Planes Ou pode ser Relígio Local Galius tem Knowledge Local Agora Vai lá Galius Rola Ok Um segundo Galius virou Hell Knight E conheceu As quebradas Tudo cara Vamos aí Tá meio devagar aqui Local talvez eu possa ajudar Knowledge Local Acho que eu cliquei e botei errado O Dalek sabe Com certeza Dalek em suas andanças Por Keliaks Você ouviu falar de um local Conhecido como Templo de Picoperi Templo não Shrine É bem um templo É meio Exatamente um templo É mais uma Altar Não sei se chama Shrine Agora gente Santuário Picoperi Picoperi É Um Imperial Lord Ele é basicamente Um Azata Muito Poderoso Tipo É um Azata Que as pessoas podem cultuar Pra guiar Poderes Divinos E esse Esse local Fica em algum local Perdido no meio dos Supermoons A grande floresta Que vocês estão aqui agora E esse local Certamente é atendido Por outros Azatas Eu passo a informação Beleza That is nice Então eu acho que amanhã A gente vai seguir viagem Pro Pra ordem do Da Pike né Uhum E... A gente vai trocar figurinha com eles Eles tem alguma hostilidade com a ordem do Do nosso Hell Knight? Não Só pra saber Só pra saber Os Hell Knights em si são bastante... Não tem nada com uns contra os outros Na maioria deles Então todos meio que seguimos o ideal de ordem e tal Então tem muito pecuinho entre si Bem gente Eu vou parando por aqui Com o jogo de hoje Vocês decidiram que o próximo jogo de um ano atrás Os Hell Knights Da Ordem of the Pike Muito obrigado Muito obrigado Obrigado Muito obrigado Ah, é legal ser mal, cara. Me diverti. Agradecer aqui aos nossos espectadores, se sim que apareceram isso deles. Que tá derdo pra caramba isso aqui. Você pode começar pelos de sempre. Augustelos, Popoki. Augustelos, Popoki, Hebrahi apareceu aqui mais cedo. É, não vai me mostrar. O Henrique tá assistindo a gente. O Henrique, muito obrigado Henrique por assistir a gente. Ah, eu não consigo ver. Você tá vendo isso aí, Max? Se tiver pra dia, agradecer por mim, que eu não consigo ver isso daqui. Ah, vamos lá. Muito obrigado aí, o Lucas. Tem um Augusto SR, um Bruno Batista, um Camarão Galáctico, Gominho Show, Rigon 4. Tipo, eu vou falando os nomes e você vai falando obrigado, cara. Obrigado todo mundo aí. Um Joe Hamed, superior 27. Muito obrigado. Twister S.L.O. Muito obrigado. Agora isso aqui é um V.I.N.I.L.I.M.A. Muito obrigado por ter sido a gente. E acho que o Anthrax tava aqui mais cedo. O Anthrax tava aqui mais cedo. O Pinkweather tá indo embora. O Booker tava aqui. É, o Booker tava aqui. Tchau. Falou. Falou. Falou boa pizza pro Grigori. Falou. 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 Fala. Boa noite. Obrigado.